oi mano aqui PH Souza fortaleceu com o like hello 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 obrigada Matheus pelo compartilhamento Bruno Ribeiro fortaleceu com o like oi mano aqui oi Felix fortaleceu com o like oi mano aqui Thalita Karika fortaleceu com o like oi mano aqui Gilberto Cipriano fortaleceu com o like oi Marcos oi mano aqui oi Gilberto oi Pedro sejam bem-vindos tá gente oi mano aqui oi Matheus oi Adriel tudo bem oi Thalita oi Manote Leandro Silva fortaleceu com o like oi Bruno boa noite Bruno oi Manote Ivanildo Monteiro fortaleceu com o like olha pelo likezão oi Manote Miguel de Oliveira Mancio fortaleceu com o like oi Manote Jadde Silva fortaleceu com o like oi Jean tudo bem oi Vitório oi Roger oi Manote Roger Pinheiro fortaleceu com o like como é que vocês estão oi Manote Henrique Souza fortaleceu com o like Flá você mandou ela pra mim mandei Thalita oi Francisco oi Johnny oi Manote oi José Riojas fortaleceu com o like sejam bem-vindos gente boa noite oi Manote Hugo Oliveira fortaleceu com o like boa noitinha deixa eu entrar aqui pra compartilhar oi Manote Alan Rodrigues Serrão fortaleceu com o like e aí Israel tudo bem oi Manote Felipe Silva fortaleceu com o like Beboinhas gente eu tô com uma preguiça e nerds hoje oi Manote João Mini Santos fortaleceu com o like eu estou com uma preguiça e nerds oi Manote Irinaldo Brandão fortaleceu com o like alguém tira essa preguiça e nerds do meu corpo oi Manote pelo amor de Deus Sousa Igor fortaleceu com o like Serrão entrou na live oi Manote é verdade esse bilhete é verdade oi Alan tudo bem oi Erineu do como você está hoje mano eu tô meio bocó mas eu tô bem oi Pedro boa noite seja bem-vindo Felipe Silva compartilhou o like oi César tudo bem você já assistiu ainda não Jefferson é um anime deixa eu ver oi Manote Leo Castro fortaleceu com o like deixa eu ver aqui oi Manote é um anime mesmo ainda não mas eu pretendo assistir cara eu já ouvi falar oi Manote Cleiton Alves fortaleceu com o like bastante desse anime oi Manote oi Luiz oi Moisés você tá bem? então um pouquinho Manito e você? lembra de mim? lembra Juliano já chega deixando aqueles compartilhamentos marotos só bora que bora tropa quem é que vai jogar comigo aí? quem é que vai jogar comigo aí daqui a pouco tropinha? enquanto isso eu vou compartilhar aqui valeu Júlio pelo compartilhamento aí sim o que você tava fazendo hein Juliano que você tá sumido tá desaparecido não apareceu mais o que que houve? oi Manote o que que houve gente você está bem? Guilherme Saldanha fortaleceu com o like Pedro Pontes fortaleceu com o like falou pelo likezão Pedro oi Manote Luiz Ricardo Tavares Tavares fortaleceu com o like oi Jones tudo bem? eu quero ir bora opa oi Manote Oi Pedro trabalhando muito entendi mano oi Manote o anime é muito bom vale a pena ver beleza Jefferson eu cara eu parei no Naruto eu simplesmente não consegui acabar o Naruto até hoje valeu pelo compartilhamento Neise Rogério Álvaro Julio renovou o apoiador beijão Julio deixa eu ver quem mais compartilhou aqui Vitório compartilhou Julio Johnny compartilhou muito obrigada Felipe também chegou compartilhando Matheus também chegou compartilhando Rogério Manito Maravicherry o primeiro na lista do do engajamento não é não? cadê o código vou já colocar deixa eu abrir o FreeFast pra nós jogar oi Manote oi Eduardo Silva tudo bem? oi Manote oi Manote lá manda convite pra mim manda lá tá ali tá coloca a exclamação ID aí no chat aí vai aparecer meu ID você me adiciona e eu vou aceitar tá bom? oi Manote oi Antônio tudo bem? oi Manote esse anime eu não conheço não Roger eu já assisti Shinji no Kyoji Kimitsu no Yaba também já assisti esses tempos oi Manote Spy Family Naruto inclusive eu não acabei Naruto provavelmente vai acabar o ano eu não terminei de assistir Naruto mano valeu Álvaro pelo compartilhamento o Cícero também compartilhou muito obrigada oi Manote oi John tudo bem? oi Eduardo oi André seja bem-vindo o que que tem de bom aqui nesse FreeFast hoje? o que que tem de bom nesse FreeFast? oi Manote tenta assistir quando tiver tempo você vai se amarrar beleza Roger oi Manote você já assistiu One Piece? Deus que me livre oi Manote um trilhão de episódios tá maluco oi Manote aquele anime não tem fim mano tá doido é uns mil e pouco episódios Naruto Shippuden que é 500 não acabei de assistir imagine sim oi Manote oi Manote Naruto demora pois é o Boruto tá quase tendo o filho dele e eu não acabei de ver o Naruto ainda seja bem-vindo aí tá mano valeu por seguir aí sim Parson Roger falou pelo compartilhamento tá ali tá Junior também compartilhou muito obrigada assiste Black Cover também tô querendo assistir esse aí já ouvi muito falar nesse anime boa noite Junior um beijão pra você também meu namorado que é fã de Naruto ele terminou tudo eu não assisti tudo clássico não assisti o Shippuden ainda tudo eu só tipo mano tem muito anime não dá pra acabar não dá pra acabar não Oi Manote Cicero Alves da Silva fortaleceu Oi Wendel Oi Fabrício tudo bem Valeu pelo exclamação notify Romário seja bem-vindo tá Obrigada pelas estrelinhas aí Júlio prepara pro Dory Man como faz isso o que o que Manito Oi Manote Samuel Ferreira de Sousa fortaleceu Oi Sebastião tá tudo bem sim mano graças a Deus Milton Fernandes fortaleceu com o like Obrigada por mais 50 Júlio Oi Manote Daqui a pouco toco o Dory Man Darlene and Friends at Tops Oi Manote Nunca ouvi falar o Anny Pochman já ouvi falar também se que ainda não assisti é o do Saitama né do Saitama do 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 Careca Fortão tá ao vivo mesmo ou tá ao vivo não Marcelo é vídeo Manito é é vídeo Manito Oi Manote Já assisti todos os episódios Johnny Peace do Naruto do Black Cover Oi Manote Oi Júnior você tá com o tempo sobrando aí hein Manito rapaz tá com o tempo tá com o tempo de sobra hein né Parsa Oi Fabrício boa noite Guilherme Dias fortaleceu eu acabei tudo o clássico o Naruto o clássico e o Shippuden Oi Manote e você já assistiu o Boruto porque você não faz live no emulador porque quando eu faço live no emulador a gente tem que jogar contra emulador e os emuladores jogam muito aí fica só eu de emulador o resto da live é tudo Oi Jonathan Oi Amadeu Numa página já voltou já brigamos já nos perdoamos e é isso aí obrigada e eu não vou chorar um beijão Max de verdade muito obrigada pelo apoio pela amizade valeu Luiz Guimarães seja bem-vindo ao Velo Pando no Spotify merece já aí esse é teu discurso é isso é esse teu discurso eu não vou falar mais que isso senão eu vou chorar eu não quero chorar não eu vou jogar na minha outra conta beleza Vitório eu não tô gente eu já chorei muito aqui eu 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 tô com eu morri morri é Matheus tudo bem vocês vão entrar pra jogar Max Max Guapo vocês vão entrar pra jogar pra jogar eu chamo vocês Michele favoreto Ferrandi fortaleceu com like Michele seja bem-vinda Oi Manote Gleber Soares fortaleceu com like Flávia quer ver eu te fazer chorar Oi Manote Sérgio Sérgio Emanuel fortaleceu com like eu já tô eu tô te chamando Rogério Oi Manote Talizão Gabriel fortaleceu com like Eita Oi Manote Hugo Santos fortaleceu com like que isso Marques enviou 1200 estrelinhas obrigada 1200 que seu sucesso seja maior a cada dia Oi Manote Flávia Maria fortaleceu com like que isso Marques Guilherme Julio Vargas enviou 30 estrelinhas obrigada também quero um discurso pra mim obrigada tá gente pelas estrelinhas de verdade de verdade eu não tenho palavras gente não tenho mais palavras eu não tenho mais palavras gente eu só gratidão mesmo eu estou sem palavras vocês me deixaram sem palavras só queria dizer muito obrigada mais uma vez pela companhia é por tudo eu não vou falar mais senão eu vou querer chorar gente eu não quero chorar hoje não muito obrigada tá Marques Julio também já me ajudou bastante muito obrigada tá eu vou morrer eu bugou meu cérebro bugou eu parou de funcionar parou simplesmente parou de funcionar eu buguei eu morri quem quem apoia pede mas eu já fiz um discurso pra ti eu acabei de fazer você não viu não eu acabei de falar que você acompanha desde o ano passado e tal ele não viu o discurso chat meu Deus o discurso código de equipe discurso mas eu acabei de fazer um discurso pra eles assim não viu você vai entrar pra jogar eu vou te chamar quero discurso de 30 segundos mas foi 30 segundos eu falei que você acompanha desde o ano passado falei que a gente já brigou que você já saiu da parna que você já voltou o que mais que eu falei que eu já esqueci meu cérebro bugou meu cérebro não está funcionando mais meu cérebro Marcos valeu pelo compartilhamento o David também compartilhou discurso de uma hora porra tudo isso oi manote David Carlos Bento fortaleceu boa noite mãe tudo certo oi manote mamã fortaleceu com o like carinho enorme sim mano eu disse exatamente ele não prestou atenção eu acho vou jogar beleza obrigada Júlio obrigada desmin não teve discurso eu te agradeci também oi Lucas bora jogar bora mano eu estou só esperando os apoiadores entrar entrar e aí eu vou colocar o código de equipe para o chat o Max falou que vai entrar eu vou chamar ele valeu pelo likezão aí Kauan Andrade Jonathan Jonatas Castro falou pelo compartilhamento João Vitor é nóis tropa estou atrevido hoje que isso queria ser seu primo por que? eu nem falo com meus primos meus primos tipo mano aqui na minha rua tem a casa tem a minha tem a da mamãe tem a da minha irmã tem ali dos meus tios da minha prima do meu primo da minha outra tia você acha que eu vou? vou nada nem falo oi Daniel Barros hoje a live vai até mais tarde por enquanto não manito eu vou fazer só as horinhas mesmo e o Gão o Gão ele ele geralmente entra só mais tarde chamei chamei olha ele todo Nicolas Cage o patrão de hoje desculpa desculpa que o patrão está um gente código de equipe aí tá 9165 544 544 desculpa oi manote o patrão está um desculpa oi manote o William Bastille fortaleceu com minha patente está aparecendo verdade é a verdade desculpa desculpa só falo com verificados melio parça compartilhou a live oi manote francisco e costa cisco fortaleceu com like ai ai valeu pelo likezão francisco eu fiz discurso você não prestou atenção eu fiz discurso não é não em chat que eu fiz o discurso eu fiz o discurso e ele não prestou atenção em chat francisco o cara saiu hoje eu acho que a internet dele caiu é entrou outro já que isso mano quem é esse ai eu também não sei não oi tudo bem amigo do nada um verificado oi manote doni fontes fortaleceu com like é tá bom oi manote bruno alves fortaleceu com like que mano essa segunda-feira tá estranha hein tropa rapaz essa segunda-feira tá diferente hein mano que isso segunda-feira diferente tá rolando estranho Marques manda três mil estrelinhas aí ó tão falando que é pra te mandar mais três mil Marques mas essa oi manote pedro marines fortaleceu com like olha o chat falando manda 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 oi francisco tudo bem oi cala valmi santos fortaleceu com like hoje hoje o dia tá te favorecendo não é gente que isso rapaz tem salinha hoje se o gão chegar a tempo eu vou fazer silveira fortaleceu calma aí eu também tenho que estar no clima do brasil brasil ziu 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 oi manote oi manote até agora eu não entendi o que tem de errado nessa segunda coisas diferentes acontecendo não é mesmo coisas diferentes tô te seguindo no insta obrigada tá roger eu tô eu tô querendo mesmo que a galera me siga no insta porque gente eu não tenho nenhum k no insta tropa me sigam lá no insta pra gente que trabalha com conteúdo a gente precisa ter muitos seguidores em todas as redes sociais pra poder fechar a parceria tropa aí quem puder me seguir eu posto stories é a mesma coisa oi manote oi manote oi manote foi brincar falando que só falava com verificado não é não cícero tá vendo só é o universo tem a verde mas ela não vê nesse evento a verde é bonita também ai eu amei essa black aqui mano que demais oi manote compro dá pra mandar de presente eu tô com muito diamante ainda vou vou mandar de presente pra ti pergunto pergunta quem é esse verificado quem é você verificado ele tá sem cal ele tá sem cal quando tu faz live quando tu faz live o verificado oi manote oi manote não passa pra mim mas quando eu passo pra ti tu me devolve hoje na segunda tá diferente ah tá tá bom bora eu quero ganhar ponto hein bora eu quero ganhar ponto também rapaz nem ganhar nem perder porque no fim vai todo mundo perder eu fiz discurso você que não viu a squad tá lá embaixo já mano a gente tá sem passarinho vamos pro lexão francisco valdeci e ferrou nossa ferrou muito mano você matéu seja bem-vindo pode diogo só comentar exclamação notify tá bom corre guapo não esquentar não o naruto eu vou te reviver você confia que eu vou te reviver é isso a Flávia sempre me xinga quando eu morro não mas hoje é segunda-feira você tá diferente você não concorda ele comprou esse verificado que isso que isso tá acusando de comprar ele comprou na shop ele falou já quero que eu tô falando que se eu te mandar mais mil estrelas você larga seu homem fica com não ai tem cara tem cara tem cara tem cara aqui boa boa tia moeda eu não tenho nenhuma eu te salvo eu te salvo no coração se você falar vai coração vai paixão adalberto valeu pelo segmento ai monote ah tem um monte de moeda ali vou salvar na loja hoje eu posso chamar ela de paixão uou meu lençom dobrado valeu gustavo pelo likezão Alice e Mara também deixou o likezão gente já estamos com quase 400 likes tropa olha o gustavo foi a da alberto tudo bem dá pra descer aqui mesmo turutu hoje jogo contigo viriza eu fiz sim você aqui não viu o chat viu né não chat se vocês viram discurso mas que merda que eu não tô vendo nada mano pronto ajeitou nossa nessa conta né que na renata tu entra nada eu parei de jogar free fire nem na renata Israel Zika fortaleceu com o like você não viu ah porque você chegou depois tem cara aqui ah mas eu quem que é essa renata a ingrata mano ele tá um tiro acabou minha bala de smg ai mano aqui aqui ó boa tinha acabado minha bala de smg por isso que eu não matei ele acabou minha balita ai mano aqui eu sei que eu não vou eu sei que eu não vou ahn cadê valeu vai matar eu vou lá vai lá o que é só ia Observe ai véi meu Deus mano nossa eu dei três peitola nele eu dei três peitolona nele três peitolaça era salvando ali no coração mas eu deixei eu não te ajudei não não fui te ajudar é diferente o Diogo dá uma exclamação notifaz tá bom oi mano Gilvão Batista fortaleceu com like oi mano Eduardo Carvalho Galvão fortaleceu com like oi mano aqui tinha um cara aqui dentro da casa eu acho que eles não estão salvando não acho que só era só era amadilha isso aí véi oi mano aqui oi mano é o Alexandre fortaleceu com oi tinha um cara aí em cima tem uma mina aí na escada mas ela é minha tá bom помогada Bueno boa noite vou lá pelo likezão Josué oi mano aqui oi oi mano Ainda tem cara aí? Alexandre, seja bem-vindo. Ô, Wando, daqui a pouco eu vou colocar a pós de equipe. Esse guia é doido, ele ficou agachado ali. Agachado não, deitado. Não, o carinha tá matando todo mundo ali, ó, o lança. De novo, toda hora. Ai, eu fui lá tentar. Oi, Manote. Oi, Jackson, seja bem-vindo. Oi, Nildo. Tu tinha moeda? Tinha, mas o cara deve ter pegado. Será? Você vai morrer, hein? Oi, Manote. O cara levou o carro. A minha mina tá lá ainda, véi. Tem que pegar um Lutz. Oi, Manote. Vanessa Souza fortaleceu com o Lutz. Nossa, tá muito longe, véi. Meu Deus. Mas a chupetinha não vai pra ali? Me salvaram. Boa. Pegar um kit médico. Não, não, eu tenho um carro aqui. Oi, Manote. Diego Henrique fortaleceu com o Lutz. Oi, Manote. Luciano Viveiro fortaleceu com o Lutz. Oi, José. Tá tudo bem, sim. Com você. Oi, Manote. Tô, tô chegando de carro. Você estava achando que eu ia morrer. Tá, deu um capo nele. Eu nem vou mais. Eu vou morrer de novo. Oi, Manote. Ele tá na casa L aí. É só um? Não, é só um. Eu não sei agora. Viu bom? É. Já vi. Pra dar. Pra dar, vai lá embaixo, ó. Lá no NW. Cadê a ser eu comentei aqui, né? Pra dar não. No NW. Qual foi? Qual foi? Pra dar. Tem que subir aqui. Ai, tropa. Se eles viessem, atira aí. Tá subindo. Boa. Tem mais um. Eu tô mal, eu. Ai, que eu fiquei aqui. Ó, o cara aqui. Eu fiquei em cima. Gente, na cerquinha aí, ó. Tá marcado. Eu tô aqui embaixo, aqui, ó. Se vier aqui, dá pra salvar. Tô aqui do lado. Ah, mano. Putz, véi. Dá suporte lá embaixo. Pega uma R. Ah, agora já era, mano. Vai lá, lá, lá. Atira, atira, atira. Putz, mano. Eu tô lagadão, hein? Os caras tem giro infinito? Valeu pelas palavras coloridas. Confio, mano. Confio. Nossa, eu fui pra lá achando que era só um. Cheguei lá, era um monte. Granada. Boa, boa, boa. Tem uma lojinha roxa aí em cima. Tem moeda? Não, não deu nem tempo. Só vai então. Ah, tem. 2.200. Ah, poxa. Confia, Night. Se não tiver gente aí, né? Fazendo vigia. Que eu. Max manda 3.000 estrelas. Ai, mano, o atinho. Vídeo, mano, o atinho fortaleceu. Manda aí, chat. Fala assim pra ele. Manda, manda. E aí, Bruno, tudo bem? Boa noite, Bruno. Tem cara na antena. Tem cara no drop. Tem cara no drop aí em cima. Oi, mano. Tem cara que corre. Tem cara que corre. Oi, mano. Oi, mano. Oi, mano. Oi, mano. Leonardo, o 4 fortaleceu com o like. Ah, mano. Oi, mano. Oi, mano. O Rodrigo fortaleceu com o like. Aí, ferrou. Morreu. Quase que eu consegui. Era 3. Oi, Rodrigo de Lara. Tudo bem? Oi, Pablo. Boa noite. Oi, boa noite. Rodrigo de Lara fortaleceu com o like. Boa noite, jogadora cara. Ih, mano. Nessa partida, não fiz nada. Absolutamente nada. Eu só sei que eu imitei. Imitou. Você foi a lenda. Valeu, William, pelo compartilhamento. O Rodrigo de Lara deixou o likezão. Eu gostei que a Flávia morreu mais que eu. Oi, mano. Não, a gente morreu igual. Morreu duas vezes ou morri duas? Você morreu três. Não, você morreu três. Não, eu morri duas. Tu morreu duas ou morri duas? Oi, mano. O Rogério me salvou. Aí, tu me salvou. Eu matei mais que você. Oi, mano. É, aí sim. Gustavo fortaleceu com o like. Oi, Gustavo. Tudo bem? Que menino competitivo. Oi, mano. Venícius Rodrigues fortaleceu com o like. Vai, lança. Eu vou pesquisar sobre esse lança aqui, mano. Eu acho que ele é famoso. Tá escondendo o jogo. Ele é famoso. O que é o Série B? O que é o Série B? O que é o Série B? Chama, só chama Boa noite Vinicius, tudo bem? Oi Dá o under, tudo bem? Para mesmo Para mesmo Oi, Manote Valeu, Nath, pelas palavrinhas coloridas Oi, Manote É, eu também lembro Eu ainda estou chocado, ainda que eu mandei 400 reais de estrelas Oi, Manote Mas também recebe 3 mil de salário Salário que eu procurei 2 mil Salário recebe 4 mil Oi, Manote O Gão deve conhecer O Gão que gosta de assistir Amém, eu dei dano ainda Dei mais dano que tu aí, ó, Gui Dei mais dano que tu E aí, William, tudo bem? Seixou O Gão deve conhecer ele Daqui a pouco quando ele chegar eu vou perguntar Ele que não perde uma Não perde um O jogo Tudo ótimo Contigo, estou bem também, mano Graças a Deus Só bora chat Quem tiver Quem tiver chegando aí, ó Deixa o exclamação notify Quem tiver chegando, deixa o likezão Opa, que pet que eu pego Vou pegar o gatinho Tá chegando Quero o gatinho Hum? Vou pegar o pet gatinho Ah não, vou pegar a rapa Voltou, Matheus Seja bem-vindo de volta Oi, William, tudo bem? Hum? É, tinha ouvido falando Open Fire Quê? Open Fire Não Oi, Manu Rogério, o afavelado Fortaleceu o like Beleza Eu tô passada Chocada, chocadão Ó, vem, vem caixando essa vaga Vai, Deus Vai, Deus Vai, Deus Vai, Deus Vai, Deus Explode R10 Tô começando Ó, ó Oi, Manu O Silva fortaleceu Qual é os dias que tem? Uma batalha, seu estilo Tá bom Oi, Manu Oi, Manu Oi, Manu Oi, Manu Oi, Manu Pronto Pronto, passei a carro pra ti Aí, ó Tu pediu ainda agora? Não, agora eu não quero mais não Ó, tá vendo só? Como é que tu é? Tá confirmando No final Angar, é? Ah, como é que tu me passou a carro no final? Deixei like um tempão Tá bugado Foi Oi, Manu O Gui e o Julio bugaram Eu buguei nada Bugaram o bot Oi, Manu Oi, Manu Tio Bugou o bot Não É sim O bot bugou Opa, até caiu em cima de um tio Tio, Tio, Mães Oi, Manu Oi, Manu Oi, Manu É porque eu não sou? Claro Ah, tá Sabia não Muito otaku, não é? Otaku demais, hein Oi, Manu Então é muito otaku O que eu fiz? Oi, Manu O cara foi tudo Ah, o Dori Mã tá na UTI, mano O Dori Mã desistiu da vida Não, não, não Não podia perguntar aqui Falei por que eu sou otaku A Nath chamou de otaku Oi, Manu Oi, Manu Pode ser Ela falou muito otaku Oi, Manu Oi, Manu Oi, Manu Oi, Manu Oi, Atila Tudo bem, Atila? Salve, salve Oi, Manu Atila Fortaleceu com o like Francisco, não tiro o X1 em live Tá bom, mano Oi, Manu Bora tirar o X1? Como que é? Como eu tirar o X1 comigo? Não Pra eu perder? Por que não? Ah, você não tem dó? Valeu Eu Sem chorotar com o caçador de pokémon Pokémon GO Por que você quer tirar o X1 comigo? Quer me humilhar? Que te humilhar? Não, eu não tiro o X1 em live Eu só tiro offline Oi, Manu Agora tirar o X1 agora Ah, valeu, Atila Oi, Dalan Bora Hum? Você vai tirar? Então, bora Não, mas em live não Offline Porque em live Puxa muito O O celular, sabe? Não Puxa o desempenho Ah, agora não Oi, Manu Esses dias Joguei com meus companheiros Arrependi Eita, César Acaba com ele Em live eu não tiro não Ah, Flávia fugiu dos dias Não, você que fugiu Bora, bora tirar depois da live Ah, depois da live eu tô dormindo Ah, fugiu, fugiu Grava e posta Oi, Manu E o outro zaca fortaleceu o trabalho Puxa menos o processador gravado que fazer live Eu tô trabalhando pra mandar estrela pra ela Eu falei que eu achei ruim Alô Eu fiz conselho É mentira, né não, Tony É mentira Oi, Manu Só bora Corre não, Gui Olha aí, a Nath tá falando Corre não Bora nós dois Ô, Francisco Você já me tem adicionada? Valeu, Roberto Pelo likezão Que isso Oi, Manu Mas o que é isso? Oi, Manu Toma aqui em clock já entra Sim, senhora Cara, aí sim Desacredito no menos dessa hora A Flávia não deu Passa, passa, passa Tomou um K, pode ser 78 esse cara aí Diz que tá marcado Tô chegando Tô chegando pra ajudar Juliana Dias compartilhou a live Vem cá, aí em cima da casa Oi, Manu Oi, Manu Vem cá, aí em cima da casa Max Lima fortaleceu Esse aqui de cima tá atrapalhando Oi, Manu Marcada aí, ó Oi, Manu Quem matou? Oxi, tu não tá pra ir pra... Tem mais dois Oi, Manu Tá ali na casinha ali, ó Na casa do Harry Potter Vou puxar igual o... Eu puxando igual o... Eu puxando igual o... Bora lá, tô indo Não sei se tá que nós vamos morrer, né? Deixa eu tocar a granada lá Não, não Ah, nossa, granada dos deuses Ah, desgrave Tá marcado aí, ó Ai, tem mais um Cadê tu? Cadê, Manu? Tu não ia rachar? Oh, meu Deus Eu já morri Pra salvar, salva aqui Tem bogemo Ô, Flávio Tacou minha vila Levei pro coração Oi, Apolônia Tudo bem? Manda a sua ideia Coloca aí no chat Desclamação e dei Eu vou pegar mais uma postura aqui Vou botar ela de novo Eu vou pegar aquele drop ali Ah, não O Guapo tá indo lá já Eu vou pegar um bom loot daqui, então Oi, Manu Oi, Manu Oi, Manu Quando Santos fortaleceu com o like Estou meio retardado das ideias, meu Oi, Manu Oi, Manu Matosilva fortaleceu com o like Vou jogar do canal V8 agora Bote fé Ô, Flávio Quer canal V8? Bote fé Vai querer ou não? Quero Oi, Manu Aqui Arial Silva fortaleceu com o like Tô aqui Opa Toma aqui Tudo lá na casa Tá Estão enfrentando Minha Tudo bem? Boa Boa William Juvino Seguiu a página Bem-vindo Ah, eu tô sem arma de pé Olha o lanço aqui Morreu, morreu, morreu Vou tacar o lanço lá dentro Marquei um lá Oi, Manu William Juvino fortaleceu com o like Oi, Manu Boa Boa Ó, cara Aqui não é marcado Tá aqui, Flávio Tá aqui Atrás do morir Tenho que pegar a luz Tô sem nada Oi, Manu Oi, Manu Beleza Oi, Manu Voltar ali na lojinha Comprar um chip Boa noite, Fernandes Oi, Manu Oi, Manu Tem alguém que visitar aí? Oi, Manu Quem é que vai visitar? Nossa Oi, Manu Felipe Serra fortaleceu com o like Tem uma coisa que você tem uma coisa em baixo Ah, esse cara é 3 Cuidado Hum Tá em baixo Matou? Tem, tem Rodolfo e ele compartilhou a live Valeu Oi, Manu Antônio nascimento Antônio fortaleceu com o like Tá Morreu Oi, Manu Victor HG fortaleceu com o like Você viu, Edmilson Eu perdi duas kills já E eu que não fiz nenhum ato É, mas eu não fiz também não Que eu perdi Oi, Manu Oi, Manu Oi, Manu Oi, Manu Pra resumir, jogo bugado Não é, person Eu vou tacar um drone aqui Oi, Manu Mas o que eu vou poder fazer, Manu? Não tem como subir lá? É, mas ele já pulou no capabá Ele já pulou Ah, tô vendo Tô vendo Tô vendo ele Oi, Manu Tinha outro aí fora, tá? Oi, Manu Aquele Ferreira fortaleceu com o like Oi, Manu Aquele Ferreira fortaleceu com o like Beleza, Manu Tem 3200 moedas Alguém quer alguma coisa? Não, tô de banho Eu vou morrer com essas moedas Então divide aí Se tu morreu, eu te salve Olha, Manu Me dá aí 400 Se tu morrer, eu te salvo Oi, Manu Vou, Luiz Na próxima eu vou liberar código O menino vai sair E aí, Bruno Tudo bem, Bruno? Alguém quer x? Oi, Manu Joga um tanto Eu vou jogar uns 5 x Oi, Manu Ah, Manu O que eu vou fazer? Qual o outro? Oi, Manu Arthur, Gabriel, Gabriel fortaleceu com o like Ali no gelo Tem 2 ali em cima E eu tô indo lá igual o retardado Não vai Eu derrubei um Ele já salvou Oi, Manu Ah, pra eu ler Tá de VSS Esses caras aí É, FG Nada Aqui, Jazz Meu Deus Os caras não estão morrendo hoje não Meu Deus Meu Deus, mano Esquenta isso na empada Que o homem não morre Eu fiz uma kill Vai acabar a partida Tu vai ver meu dano É, eu vou salvar Eu vou salvar aqui Calma aí Calma aí Calma aí Calma aí Calma aí Oi, Manu Renan Júnior Fortaleceu com o like Calma aí Oi, Manu Oi, Manu Paulo Gabriel Fortaleceu com o like Oi, Manu Oi, Manu Oi, Capofo Tudo bem? Salva, Lu Salvei Mas você tá off Hum Aí é Tite Acabou o noção Acabou, acabou, acabou Tá subindo um monte Ah, meu Deus Tá na pedra, né? Não Não Matei Matei Oi, Manu Morreu pra quem? Ah, tô vendo Tá na lojinha hoje Oi, Manu Cailon Silva Cailon Silva Fortaleceu com o like 130 ele tomou Oi, Manu Isaac Lima Fortaleceu com o like Manu, ele tá um tiro, véi Ah, Show E aí, Danielson Eu sou o Guilherme Tudo bem? Gosto de ver você jogar Obrigada, Danielson Como é que eu vou pagar a minha falta? Ai, Danielson Tu comprou pelo celular, foi? As estrelas? Olha meu dano, mano Eu dei mais dano que o lança, véi Eu dei mais dano que o lança Só pra vocês verem, mano Só pra vocês verem 3 mil de danos 3 kills, tá bom, né? Tá bom Você viu? 3 mil de danos, mano 3 mil de danos Código de equipe, tropa 09, 02 2, 4, 5 3 mil de danos 3 mil de danos, tropa 3 mil O que tu quer? Oi, meu notinho Posso escolher? Escolhe Eu tenho 1.300 diamantes só Caraca O Marteus Recaregou pra mim Vou escolher o mais caro que tiver O que é isso aqui? Oi, monote Eribe Silva Fortaleceu com o like Oi, monote Guilherme Dantas Fortaleceu com o like Oi, monote Simone Simone Fortaleceu com o like Já sei Oi, monote Ah, meu notinho Ah, porque tu tem desconto, né? Mas eu não tenho, não Vou te mandar a máscara da caveira Eu já tenho Eu o cara com 6k, 2k Pois é, mano Nossa, eu dei muito dano Teve uma hora que eu O cara do meu lado Eu atirando o cara E o cara do nada Eu falei, ué Como assim? Charles Vieira Fortaleceu com o like Ah, já sei Eu fui uma partidinha Ping alto Bugado Meu bonequinho faleceu Atrás da parede E eu já saio sozinho Fortnite tá vendo os bugados Ih, rapaz Oi, monote Gente, falta 11 likes pra 500, tropa Deixa o likezão aí, ó 11 likes Pra 500, tropinha 11 likes pra 500 Só bora Oi, monote Oi, monote Oi, monote Galera, muito top, hein? Muito top Sabruzinha Muito top Sabruzinha aqui, ó Brusinha do Brasil Ziu, ziu Eu acho que eu vou comprar uma Na vida real pra mim Uma dessa aqui Gostei muito E eu gosto muito, sabe De roupa escura Comprar uma camisa do Brasil Ziu, ziu, ziu Oi, Andriele Tudo bem? Andriele e Sousa Ele fortaleceu com o like Tá de brincadeira Que o jogo bugou Sua batalha Reloga Reloga Vê se volta Reloga Vê se volta, manito Às vezes volta E às vezes não Oi, monote Maria Inestos E fortaleceu com o like Olha pro likezão, Maria Oi, monote José Marcano Fortaleceu com o like Oi, monote Julia Deilton Silva Fortaleceu com o like Cânica Que tá bugando Esse bagulho Que tá bugando Mais que a peste Oi, monote Como é que você tá, amiga? É mais fácil trocar? É, eu tenho que trocar mesmo Se essa placa de captura aqui Não Oi, monote Vivaldo Vivaldo Cantuaria Neto Fortaleceu com o like Oi, monote Gabriel Martins Fortaleceu com o like Cabo C tá bugado Alex Pepires Fortaleceu com o like É a placa de captura, mano Tem que comprar outra Só 150 Só 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 mero 150 Salve, salve Luiz Felipe Tudo bem? Oi, monote Alexandre e Foulkes Fortaleceu com o like Valeu Alexandre e Foulkes Valeu Ah, foi o Gui, mano Ok Que não Entrou na partida Alexandre e Foulkes Compartilhou o like Valeu, Alexandre Pelo compartilhamento Zélia Bispo Fortaleceu com o like A legenda Apareceu alguém decente Oi, monote Ai, não é culpa minha É culpa do face truck Carro Chegou o cara de carro aqui Ah, mano Mano Não tem como, véi O cara veio O cara chegou aqui De duas vector, mano Oi, monote O cara veio de carro De duas vector Do nada Deu nem tempo Érica, vitória Seguiu a página Bem-vinda Érica, seja bem-vinda Érica Falou pelos compartilhamentos Alexandre e Fênix Também compartilhou bastante Muito obrigada, tá? Pelos compartilhamentos O cara chegou O cara chegou do nada De carro Veio direto em mim Só um Só um Era só um Vocês têm moeda? Vou dentro Comigo aqui, ó E ele já Olha, ele foi Ele tá indo certinho Onde vocês estão, mano? Ele foi direto Tá, de vector, mano É, eu avisei Que ele tava de duas vector, mano Corre, corre Corre, Aruna Vou mim mim agora Beleza, Gui Oi, monote Tchau, pontos Oi, monote Tchau, pontinhos Ô, Andriele Vou colocar código de equipe Na próxima Oi, monote Ah, já era Os código todinho O cara chegou de carro De duas vector Doidão Oi, monote Matheus Souza Fortaleceu com like E nem contou Eu tinha dado um tiro nele Nem contou Gabriel Garcia Fortaleceu com like Código de equipe Aí, tropa 0902245 Nem reclama Você tá diferente Hoje Hoje eu tô feliz, né, cara? Tipo Acontece, gente Esse tipo de coisa Acontece, galera Acontece Oi, Rafael Teixeira Tudo bem? Exclamação falou E a gente seguiu a página Por 161 dias Aí sim, hein, Alexandre Oi, monote Leonardo Carlos Fortaleceu com like Oi, João Otávio Oi, monote Luiz Fernando Dos Santos Teixeira Teixeira Fortaleceu com like Valor pelos compartilhamentos Feineis Valor Exclamação 75 Oi, monote Wilton Costa Moraes Fortaleceu com like Ah, era desse gelo aqui Que vocês estavam falando Esse gelão verde Oi, monote Cleiton Pereira Fortaleceu com like Odeio isso Quando esse cara Mano, o cara veio Parecia que ele Sabia que eu tava ali já, mano Ele veio de carro Com caramba Desceu do carro E já Eu tava dentro da garagem Aí ele desceu do carro Correu pra garagem De duas vex Tô doidão, mano Oi, monote Ayrton Nogueira Fortaleceu com like Tudo bem Tudo bem sim Apolônia E você Gente, vocês acreditam Que eu não almocei hoje, tropa? Não almocei hoje Eu acordei Acordei Oi, monote Ronaldo J.D. Silva Fortaleceu com like Eu acordei A dar 11 horas Aí eu tomei café E quando eu vi Já era muito tarde E aí eu nem almocei Você tá fazendo live Em outra plataforma Eu faço aqui Na roxinha Na roxinha Eu faço live De Fortnite E aqui De Free Fire Obrigada Obrigada, Andriele Não é Cristina Tá bom É? Tá bom Então tá bom Obrigada, Ronaldo Santos Pelo compartilhamento Acabei de sair online E não joguei BR Anqueada Desde aquele dia Sério, César? Valeu pelo likezão Elias Oi, monote Elias Silva Fortaleceu com like Oxi O Enzo pulou sozinho Boa sorte, amigo Oi, monote Ué, pede pizza Faz o pizza Que eu peço aí Ô, César Oi, Ronaldo Salve, salve É Cristina? Ué, mas por que Que tá a Polônia No nome? Fala pelo likezão Chininha Hum, squad com nós Bora lá pra Ali pro lado Vou deixar aqui rapidão Pegar a chupetinha Vou pra lá Não sabe, ué Ah, eu também não sei, né? Ah, eu também não sei Oi, monote Iago Silva Fortaleceu com like Ué, então seja bem-vindo, tá? Capa 3 Oi, monote Paulo Sérgio Fortaleceu com like Tininha Vilela Seguiu a página Tininha Seja bem-vinda também, tá? Nossa, dei de cara na árvore, mano Eric, seja bem-vindo Oi, monote Felipe Santos Fortaleceu com like Oi, monote Eric, Rebeque Fortaleceu com like Jogar com a Esmael Primeiro, agora você ganha a partida É isso A parada de Tem um monte de cara Leandro Castro Alves Fortaleceu com like Vocês vê alguém, avisa Preciso de uma mochila Oi, monote Justivan Oliveira Fortaleceu com like Valeu, Justivan Pelo likezão Oi, monote Eric Silva Fortaleceu com like Oi, monote Fábio Madi Fortaleceu com like Bora jantar Batata com frango Nossa, mano Jantar de qualidade Oi, monote Acabar aqui Eu vou jantar Oi, monote Pierre Rodrigues Fortaleceu com like Dá aquela jantada marota Oi, monote Edson Neto Edsonzinho Fortaleceu com like Branca Siqueira Seguiu a página Já bem-vinda Branca Falei Não é pra ter caído aqui Tanto carinho Dos teus amigos, César Só que cai onde tem muita gente Frita pastel Ixi, mano Pastel de flam Edson Neto Edsonzinho Seguiu a página Edson, seja bem-vindo Edson Oi, monote Leondo Ferreira Fortaleceu com like Não, Ayrton Nunca ouvi falar não Disso aí Tá nem vi Caraí, tropa Derrubou Oi, monote Antoine Carlos Fortaleceu com like Tava sozinho, será? Não sei se tem mais Oi, monote Agnaldo Bebê Alexander Fortaleceu com like Tô rolando aqui embaixo Alex Pepiri Seguiu a página Bem-vindo Lá em chip, né? Mano, tamo cercado Oi, monote Tem muito cara aqui Tem muito cara, muito cara Cara, todo lado Mano, tem cara nas costas Tem cara na frente, mano Oi, monote Oi, monote Tem muito cara Oi, monote Tem mais um cara Ele tava atrás daquele gelo cinza Mano, cai lá onde vocês morreram Eu vou colocar gelo Mas não colocou gelo Coloquei Coloquei gelo pra vocês Oi, monote Mateuzinho Silva Fortaleceu com like Ai, véi Ah, não Caraca, véi Tem um doido aqui Tá atrás do bagulho Tem mais cara chegando nas costas aqui Meu celular Dá umas bugadas de vez em quando Ah, ficou parada Aí eu morro porque eu fiquei parada Porque bugou Oi, monote Vou usar essa chupeta aqui, mano Oi, monote Timbira Moraes Fortaleceu com like Estão vindo de Cachoeira Oi, monote Fortaleceu com like Oi, monote O cara aqui em cima Acabou minha Oi, monote Lorenzo Santana Fortaleceu com like Boa Tem mais Tem mais Ah, vou morrer Oi, monote Fábio Macedo Fortaleceu com like Oi, monote Óbito Oliveira Fortaleceu com like Ah, um cara Não morre, véi Oi, monote Bruno Carlos Fortaleceu com like Um trilhão de bala no peito Morre Se matou do gelo roxo É o que, Flá? Tinha uma no gelo roxo É, acho que ele tá se marcado aí, ó Tô põendo Solta código de equipe Tá soltando, Erika Bora jogar Oi, Lorenzo Tudo bem? Tá aqui Por aqui Cara, tomou trilhões de bala no peito Eu falecia Oi, monote Só seguradão de dedo tem que ser, né, mano? Tem que ser Oi, monote Alisson Almeida Fortaleceu com like Inimigo à vista Oi, monote Jonathan Falcão Fortaleceu com like E aí, Dani Tudo bem? Seja bem-vinda Gente, tem muita moeda Oi, monote Toma aqui, ó Vou dropar a metade Tem o chip sobrando Se você quiser também Oi, Ivan Tudo bem? Como é que faz pra ver o código? Fica no canto da tela Oi, monote O cara lá na PQP Atirando em mim, velho Oi, monote João Mata Bento Fortaleceu com like Lá de Angá Do Angá? Que tava atrás da pedra? O cara na casa L Lá em cima O cara na casa L Lá em cima O cara acosta também, mano Tá na guarida esse cara? Oi, monote Rodrigo Guilherme Fortaleceu com like Caraca Não, acabou Oi, monote João Lennon Ribeiro Fortaleceu com like Oi, monote Walizon Neves Fortaleceu com like Oi, monote Eu tenho moeda Negócio que Tem cara lá em cima E tem lá embaixo E aí Tuneco Oi, monote Oi, monote Oi, monote Cara, em cima e cara embaixo, mano Ainda tinha esse cara que tava lá atrás Um dia eu volto a jogar de novo Só que eu não sou boa até nenhum Às vezes não é nem ser bom De matar muito, é só ter comunicação Eu tô bem também, Ivan, graças a Deus Valeu, César, pelas figurinhas Oi, Luan Ferreira, tudo bem? Código de equipe aí, tropa 186, 93, 45 Só entrar aí, tropinha Oi, André Santos, tudo bem? Seja bem-vindo Valeu pelo likezão aí, ó Filha do Rei Luan Ferreira, Sandro Eric também deixou o likezão Celso Celso Souza fortaleceu com o like Também deixou o likezão, gente Estamos quase com 600 likes, tropa Quem deixou o likezão aí, ó Já deixou o likezão Quase 600 likes, sapinha 600 likes é um insano Oi, Manote Emanuel Felipe fortaleceu com o like Dá uma olhada depois, Flávia Ah, é um jogo? É Ayrton? É um jogo? É, beleza, vou dar uma olhada lá depois Vou dar uma olhadinha Oi, Manote Luan Ferreira fortaleceu com o like Obrigada, Luan Ferreira Oi, Manote Mike Santos fortaleceu com o like Vai pro likezão o Mike Eduardo Seixas também deixou o likezão Oi, Manote Felipe seguiu a página Bem-vindo Emanuel, valeu pelo likezão Já achou isso, mano? Oi, Manote O que esse negócio em volta? Sempre vê-la fortaleceu com o like Oi, Manote Vando Araújo fortaleceu com o like Oi, Vando Boa noite Oi, Manote Bruno Moraes fortaleceu com o like Sua batalha, seu estilo Tem 22, Apolônia Que fofinho esse Vanoite Você gostou? Já qualquer pessoa joga Acabei de colocar código de equipe Todo mundo pode entrar Qualquer pessoa pode entrar Com que pessoa Oi, Manote Já deu Silva Fortaleceu com o like Oi, Manote Já deu Apelão Fortaleceu com o like Tudo bom e você? Tô bem também, Vando Graças a Deus Esse Neném É um garotinho É um vídeo que viralizou De um garotinho Valeu, Jess Oi, Manote Tá cansando já, César? Beleza, bom sonho Tá bom? Eu não uso nada não, Tininha Eu não uso nada não, Manita Oi, Manote Jean Carlos Fortaleceu com o like Salve, Jardel Tudo bem? Oi, Manote 22, Apolônia Leonardo Alves Fortaleceu com o like Valeu pelo likezão Leonardo Oi, Manote Antony Rocha Fortaleceu com o like Oi, Manote Valdeca Silva Fortaleceu com o like Oi, Manote Baiana Correia Fortaleceu com o like Valeu Valeu, Baiana Hudson Deixou o likezão também Só bora achar De 5 likezão Pra 600 Troca 5 Vão ser os humildes Dos 5 likes Que faltam Obrigada, Eduardo Pelo compartilhamento Eduardo Lima Compartilhou a live Oi, Manote Reginaldo Lima Fortaleceu com o like Jardel Já deixa aquele exclamação Notify Ai, quando eu colocar código Você entra, mano Oi, Manote Azul Agamer Fortaleceu com o like Até pelo código E aí, manito Tudo bom? E aí, manito Tudo bom? Biriza Só falta o carro 98 agora Bora lá, Mars Elétric Valeu pelo likezão Azula Juliana Deixou o likezão também Oi, Manote Wilk Wilk Oi, Manote Juliana Ainda gosta Fortaleceu com o like Oi, Manote Graçando pra deixar o like Obrigada Vai jogar até que horas Eu faço 4 horinhas de live, mano As 4 horinhas, manito Tem? Tem Onde? Inimigo à vista Meu ping tá alto Diogo Nunes da Silva Fortaleceu com o like Eu dei uma bugada aqui Oi, Manote Pena que não sou tão bom Oi, Manote Não precisa ser bom, né, mano? Só, tipo, jogar junto e tal Pecal Oi, Manote Eduardo Paim Fortaleceu com o like Ah, não veio pra trás do barulho Ah, não veio pra trás do barulho Oi, Manote Salve pra trás do barulho Salve pra trás do barulho Salve pra trás do barulho Oi, Manote Oi, Manote Arte Samuel Pereira Fortaleceu com o like Oi, Manote Fere Silva Fortaleceu com o like Não consigo achar o roadball nunca Vai testando, mano Ah, aqui, né? Oi, Manote Cleiton S&T Fortaleceu com o like Valeu, Taka Oi, Manote Kidson Sousa Fortaleceu com o like Acabei de ganhar Solo de superfã Oi, Manote Renato Santos Fortaleceu com o like Salve, salve, Antônio Seja bem-vindo Valeu Oi, Luan Quando tiver vaguinha Você entra pelo código de equipe Tá bom? Quero com vocês, Trum? Oi Para aqui Casa God Oi, Manote Cleiton Matias Fortaleceu com o like Vocês estão em visão aí, gente? Ah, não dá, velho Oi, Manote Lara Rocha Fortaleceu com o like Oi, Manote Bambam Santos Fortaleceu com o like Cara, tá de 180 Oi, Manote Tiago Silva Fortaleceu com o like Cuidado, tem cara aí em cima Oi, Manote Maria Max Maria Max Pigolon Fortaleceu com o like Tá em cima do bagulho, hein? Oi, Manote Mano, bora Tentar meter o pé Que não vai dar bom Ficar aqui, não Oi, Manote Maicon Babosa Vai dar bom mesmo Não tem nenhuma Vai ter que arriscar salvar no coração Oi, Manote Tem gelo Toma aqui, ó Vai lá que vocês vêm aqui Eu vou atirar neles Toma aqui Oi, Manote Marcos Trajano Fortaleceu com o like Oi, Manote Jesuenzo Furtado Fortaleceu com o like Oi, Fábio Tudo bem? Primeira vez Seja bem-vindo, tá? Poder deixar a exclamação Notify Ajuda muito Tá Já bora rotacionar, mano Obrigada, Luan Bora É nóis, Luan Obrigada pela presença Oi, Manote Gabriel Otávio Fortaleceu com o like Uma 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 Vai Vai cair um drop aqui Oi, Manote Oi, Manote Os carinhas Tem um cara na escola Lá vem Lá vem aquele squad Estão aqui Estão aqui Estão aqui barritão Tão aqui barritão Tem um carro Oi, Manote Luan Lima fortaleceu com o like Mas tá um pouco ruim Estão na parte Ah, sério que ele me acertou, mano? Valeu Tô ali na parte Debaixo Traz da árvore Uhum Oi, Manote Oi, Manote Oi, Manote Vou colocar uma mina Bem aqui Oi, Manote Coloquei a mina Só quero Ruxar esses caras Oi, Manote Fábio Fla Fortaleceu com o like Dá prela, menor Uma trocação doida A gente vai ter que sair daqui Oi, Manote Antônio Lopes Fortaleceu com o like Oi, Diogo Tem cara aí no morro? Tá, tá marcando Então ferrou Oi, Manote Salviano Filho Fortaleceu com o like Também não morri aqui, ó A casinha aí, pô Oi, Manote Rosely Rosely McDo Fortaleceu com o like Só por aqui Acho que esse tá em cima Tá, não? Tá, não? Esse cara, mano É, acho que ele tá em cima Não é possível Ai, véi Cara na casa verde Cara na casa verde Ah, não acredito Mano Os caras só atiram na gente, véi Luiz Neves Olha ali Ai, Manote Ah, foi Manote Gustavo Henrique Fortaleceu com o like Eles não treta Ai, Manote Marcos Souza Fortaleceu com o like Eles não treta Entre eles Só atirou na gente Vai ter salinha hoje? Hoje não, calma E aí, Israel Tudo bem? Pode, Anthony Lucas Souza Fortaleceu com o like Oi, Marcos Oi, Manote Os caras só focam a nós, mano Tá doida? Oi, Manote Eu posso jogar outra partida Bora E vou dar a outra Outro vai sair agora? Não Não Não, não Vou jogar agora Tá certo Vai, Guapo Valeu, Tânjira Pelo compartilhamento Ah, os caras só Marcou nós, mano Tá doida Os caras simplesmente Só marcou nós Oi, Manote Fiquei sem eu também Oi, Marcos Tudo bem? Oi, Manote Etevaldo Silva Fortaleceu com o like Código de equipe Tropa 25 Oi, Manote 4, 5 24, 5 Oi, Fernando Santana Tudo bem? Ai, que preguiça O Guapo O Guapo Tava o Teco Que isso, Tânjira Tô mega ruim É ruim ficar um dia ou outro Não sempre a jogar Aí é Tite, né, mano? Aí é Tite Valeu pelo likezão Jocinei William Obrigada pelo compartilhamento Jaique deixou o likezão Fernando Kawan Anjos também deixou o likezão Obrigada, Marcos Só bora Oi, Manote Victor Santos fortaleceu com o like Hoje não Dá, Alisson Oi, Manote Roberto Nukizinho Nukizinho fortaleceu com o like Por isso aí Você não ia ficar perdendo o ponto Oi, Manote Anderson Camonha fortaleceu com o like Até que eu não perdi não o ponto Nessa partida aqui Oi, Manote André Leacano fortaleceu com o like Ganhei nove Oi, Manote Alexandro fortaleceu com o like Nove pontinhos Oi, Manote Dirlik Erschner fortaleceu com o like Tá combinando skin comigo? É eu? Eu não Tá nervosa? Não, Marcos Você tá? Eu ganhei doze Mas não tô fazendo nada Que ódio Oi, Manote Carlos Silva fortaleceu com o like Tô aí, Fernando Santana Tudo bem? Hoje eu não tô com a ciência de nada Meu Deus Sua batalha Seu estilo Oi, Manote Dizinho do calote fortaleceu com o like Você tá com uma carinha de nervosa? Não, tô não Tô nervosa não Tô de boinhas Tô de boinhas E aí Tô de boinha Tô de boinha Tô de boinha Oi, Manote. Andrinho de Elias de Elias fortaleceu com o like. Eu não tenho nada. Valeu Andrinho pelo likezão. Chamei uma vega. Chamei uma mag 7. Uma mag 7. Oi, Manote. Wesley Santos fortaleceu com o like. Como foi meu dia? Ah, foi legalzinho, mano. Graças a Deus. Tudo certo. E o teu que você fez bom. Só acho que eu acordei muito tarde hoje. Hoje ia ter acordado mais cedo. Oi, Manote. Valeu pelo likezão, Gabriel. Só bora achar. Estamos com quase 700 likes, tropa. Só bora. Obrigada, Jeff. É só pelo compartilhamento. Vou com saudade de você este dia. Fala pelo likezão, Maria, Jonathan. Oi, Manote. E Andrade fortaleceu com o like. Oi, Manote. Oi, Manote. Silva, Silva, Rafa. Silva, Rafa. Fortaleceu com o like. Valeu, Sila, pelo likezão. Meu dia foi muito corrido hoje no trabalho. Você trabalha com o quê, ô... Oi, Manote. Oi, Manote. Luiz Fernando, xia, fortaleceu com o like. Luiz Fernando, xia, 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 xia. Valeu pelo likezão. E amanhã de novo Construção Entendi Barretão Vou deixar Balbal aqui Balbalzeira pelões Construção civil Luiz Fernando, seja bem-vindo, Luiz Bolo de Mulan Oi, Manote Voltei, tava no miojinho Miojinho de quê? De carne ou de... De galinha Nossa, faz uns dias que eu não comi o miojo, hein? Oi, Manote Diego Martins fortaleceu com o like Pretendo continuar não comendo Oi, Manote Henrique Dias fortaleceu com o like Que isso, Marx Lá vem o Marx Oi, Henrique Dias Descendo o muro da vossa velhina Boa noite, Vanja Tudo bem com você? Tudo sim, Vanja, e com você? Oi, Manote O meu foi de não Oi, Manote Carina Dianifer fortaleceu com o like Né? Rapaz Manote Vou rotacionar pra andar já Oi, Manote Lucas, eu frase Fortaleceu com o like Valeu, Lucas Luiz também deixou o likezão Valeu, Alisson Valeu, Alisson Pelo likezão Oi, Manote Luiz Felipe Sentou o dedo no like O que que tu quer? Oi, Manote O que que tu quer? Também tô querendo Oi, Manote Valeu, Alisson Tá bem, Vanja Que bom Viste dois, André Oi, Manote Matheus Fortaleceu com o like Do meu miojo Que eu comi foi de carro Ô, louco Comer miojo no carro Ai, melecar o carro Tô com dois, ó Oi, Manote Oi, Diego Mas o meu misto Como é meu É pesado Foi errado Oi, Manote Diego Santos Fortaleceu Ah, não tô entendendo Mais nada Que você falou Cara, de moto Cara de moto Sem habilidade, mano Corajoso Meu celular Tá doido Tá na hora de trocar Tá na hora de trocar Gelo roxo Gelo roxo ali pra frente Ô, Flávio Eu tô calado Mas eu tô comendo Biris Ó Acaba aí Acaba aí com vocês Oi, Manote Matheus Batista Fortaleceu com o like Oi, Manote Oseal Amorim Oseal Amorim Fortaleceu com o like Tô da garage Pelo Agora Tô da garage Tô da garage Tô da garage Double kill Oi, Manote Daniel MDM Fortaleceu com o like Oi, Manote Gabriel da Silva Fortaleceu com o like Triple kill Oi, Manote Felipe Souza Fortaleceu com o like Matei um Da garage O cara pegou a moto Bora lá Bora lá Ação Oi, Manote Cleve Souza Fortaleceu com o like Oi, Manote Sérgio Ferreira Fortaleceu com o like Boa Oi, Manote André Santos SCC Fortaleceu com o like Oi, Manote Lucilie Ferreira Fortaleceu com o like Rio, Carreiro Tô com o 3 Tem quantos? Outro Hum Tá Qual mil você prefere? De galinha Oi, Manote Eduarda Luiz Fortaleceu com o like Parabéns Pra onde vai fechar Oi, Manote Deuclício Souza Fortaleceu com o like Parabéns 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 Pelos mil likes Obrigada, Nico A vizinha foi top Domingo Tudo bem com você? Sim, Luiz Graças a Deus E com você? Oi, Manote Carlos Eduardo Fortaleceu com o like Nossa verificada aí Fint Oi, Manote Alex Souza Fortaleceu com o like Tem esse loot Aqui na frente Do Da chupetinha Alex Souza Eu nem lootiei Tinha nada Tinha nada Valeu, Zé Felipe Pelo compartilhamento Flávia, você jogou Free Fire com a pequena? Free Fire não Oi, Manote Oi, Manote Beleza, Marcos Carlos Seja bem-vindo, tá Carlos Oi, Manote Taiwana NTJ Fortaleceu com o like Peguei Messi Minhas duas patentes Desinstalei Vou jogar Call of Duty Eu tô pra fazer isso, mano Oi, Manote Samanta Silva Fortaleceu com o like Quando lançar aquele novo Call of Duty Eu vou testar Pra ver se é legal Tô falando que vai lançar um novo agora, né Eu nem sabia que ela jogava Eu também não sabia, não E aí, o de treinamento Que assim é bom Tem cara aqui Oi, Manote Ai, ai, ai Cai, cai, cai Salve, 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 salve Salva Oi, Manote Ai, senhor Oi, Manote Agora só segura Duzão Você vai de bocão, Alex Cuidado Cuidado com a cabeça aí, mano Que o cara me deu só uma Oi, Manote Samuel Silva Fortaleceu com o like Libera o código de equipe Libera o Call of Duty Oi, Manote Escreve isso aqui no chat Ó, exclamação Notify O cara tá aí perto aí ainda Deu ser 80 Oi, Manote Matheus Guimarães fortaleceu com o like Valeu, Matheus Guimarães Pelo likezão Oi, Manote Robson Ribeiro fortaleceu com o like Tec, tec, tec Oi, Manote Angel Silva fortaleceu com o like Cuidado 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 Meu Deus Squad inteira Ó, foi esse cara aí que me matou Esse Alex Ele tava ali na outra guarita Oi, Manote Oi, Manote Daniel Lima Rodrigues Lima Fortaleceu com o like Minha sensibilidade tá ignorante Só tapa Oi, Manote Devisouza fortaleceu com o like Quero ver, hein Pra que já sigo Pra você ser notificado Quando tiver live Código de equipe aí, ó Trinta e um Trinta e um Onze Zero Zero Quatro Cinco Entra aí, Marcos O cara vai assustar Nessa tapa Mas Oi, Carlos Eduardo Tudo bem, Carlos? Seja bem-vindo Valeu pro likezão Daniel Lima David Matheus Guimarães Robson Ribeiro Também deixou o likezão Só bora, chat Quem não segue aí Já segue também, tropa Oi, Manote Wellington Oliveira Fortaleceu com o like Mas eu não tenho sorte De cair com você Na mesma partida Entra pelo código de equipe Alberto Martins Jr Fortaleceu com o like Pelo código de equipe Posso jogar com você Pode, Eduardo Carinha parou? Leozinho Tá aí? Acho que Leozinho parou Eu queria ver O mobile Ô, Marcos Código de equipe ali Marcos Trinta e um Onze Zero Quarenta e cinco Wellington Oliveira Compartilhou a live Wellington, obrigada Pelo compartilhamento Oi, Manote Ronildo Melo Fortaleceu com o like Eu tô bem também, Carlos Que bom que você tá bem Exclamação falou A gente seguiu a página Por 201 dias Ai, sim Oi, Manote David e José Fortaleceu com o like Ai, sim Parson Oi, Manote Lucas Lucas Fortaleceu com o like A Garena A Garena fez a boa Dando a camisa da seleção Pra nós Pois quem tem Ficou com raiva A Garena só sabe fazer isso, né, mano Pega itens raros E dá de graça Garena Sendo Garena Oi, Anilda Tudo bem? Que bom, né, Carlos Que bom Oi, Manote Eduardo Monteiro Fortaleceu com o like Pela pelo likezão Eduardo Anderson Moraes Fortaleceu com o like Pela pelo likezão Isso Eduardo Lucas Aí sim Ué, então Meu Deus Que relação Notify Esclamação Notify Obrigada, Eduardo Tem página que tá com 500 dias Nem vou lá, verdade? Não, uma Dani Eu tenho mais de 12 mil dias E eu não vou lá, não Sigo ela, ó Há dois Mais de 12 mil dias É porque eu não gosto De ficar em live Que a pessoa não responde chat Não gosto, mano A gente fica lá falando Salve, salve Manda um oi Aí a pessoa não é capaz De mandar um oi, mano Pra que que eu vou ficar lá, mano? Vou, Naida Procura outra live Seguiu a página Por 11 dias Aí sim, Sandro Deixa eu lá com você Deixa sim, Luiz Entra aí Pelo código de equipe Oi, Manote Só entrar aí, Luiz Pelo código de equipe Oi, Manote Voltou Obrigada, Azula Seja bem-vinda de volta Obrigada pelo likezão Valeu, Davi Alexander Pelo likezão Também Oi, Manote Davi Alexander Flávia mandou oi pra mim Não, não vou mandar não Cícero Sou desumilde Você vai ficar aí pedindo Não vou mandar Vou ignorar você A live inteira Só vou mandar salve Pra quem manda dinheiro pra mim Só vou mandar salve Pra quem mandar estrelinha Tem gente que é assim Oi, Manote Matheus Teteu Fortaleceu com like Tem gente que é assim Obrigada pela presença Comenta com a página Pra eu fixar Matheus Salve, salve Como assim o Matheus Veio aqui Mandou salve, salve E não mandou bom dia Não é o Matheus Matheus foi hackeado Gente, tomem cuidado Matheus, amor E foi hackeado Algo de errado Não está certo Oi, Manote Alex Rodrigues E o Rica Fortaleceu com like Desisto Nem queria Já tenho dois oi Ai, ai Não, sério Eu prefiro Eu prefiro ficar na live De quem me responde Do que gente Que não tá nem aí pra mim, mano Geralmente Quando tem Carla Cruz Fortaleceu com like Quando a pessoa Já é mais famosa Mano Oi, Manote Matheus do Cristo Fortaleceu com like A pessoa abre a live Fecha a live Não dá um oi, mano Tá doido, né Vou ficar aí na live Dos humildes Oi, Manote Me coloca no squad Só entra aí, Luiz Entra aí pelo corde de equipe Bom dia Salve, salve Ah, tá Agora Agora eu entendi Agora eu saquei Olha se as peças Se encaixaram Eu não fico, não Eu, eu Tipo, mano Às vezes Até Às vezes A pessoa não responde Porque tem muito comentário Ao mesmo tempo E as vezes Ela só não responde Porque ela quer mesmo A pessoa Olha assim O chat Aí volta pro jogo Aí olha assim Tá nem aí Aham Vou Naida Hoje de manhã Eu assisti a Jay Assisti O Bradox Fiquei lá na live Do Bradox Até eu começar Minha live de Fortnite Fiquei lá Deixa eu ver Quem mais Live do pai Também assistiu Oi, Manote Alexandre da Silva Fortaleceu com o like Mas eu acho que eu fiquei Eu fiquei mais na live Do Bradox Hoje Aí quando deu Três horas Eu saí Que eu ia ter que fazer Live de Fortnite Senão eu tinha ficado Lá até acabar Que ele joga muito Mano Tá maluco O cara joga demais Fla Aqui não aparece Pra eu seguir Não sei Não sei Manita Mas aí qualquer coisa É coloco Notify Que já Que já segue Automático Toda rebelde Oi, boa noite Boa noite Paulo Seja bem-vindo Oi, boa noite Paulo Souza Fortaleceu com o like Tudo bom Aí, ó Agora você tá seguindo Oi, Manote Lucas Silva Fortaleceu com o like Facebook É o tal dos Facebooks Obrigada, Panga É, Azula Eu só não fui hoje Na tua Oi, Manote Porque quando eu acordei Você já tinha encerrado Eu acho Hoje eu me acordei Muito tarde Eu acordei E ia dar 11 horas Fui dormir tardão Ontem Aí eu acordei Tardão Aí hoje eu acordei E você já não tava Mais em live Oi, hi Valeu, Elis Pelo compartilhamento Valeu pela exclamação Notify, Paulo Comprar gelix Comprar gelix Caraca, eu tô sem boca de arma Mano, que isso Mano, se eu morrer Ah, eu já comprei Eu tô ficando É doida Oi, Manote Maurício Pereira fortaleceu Com o like Eu já comprei gelix Oi, Manote Obrigada, Wesley Pelo compartilhamento O Paulo também compartilhou Posso jogar Pode, mãe Oi, Manote E meu som Jesus fortaleceu Com o like Foi dormir até É, fui dormir tarde, mano Fui dormir tardão Ontem Oi, Manote Foi dormir Eu acho que era Umas duas da manhã Oi, Manote Se hoje eu for fazer live Vou usar aquele app De filtro E me fantasiar De rua Aquele aplicativo É muito bom, mano Sério Muito legal Pretendo trazer mais vezes O único problema É que ele Às vezes Dá uma bugadinha Às vezes É Ele Desfoca O rosto desfoca, mano Aí Fica desfocado, né Oi, Manote Alessandro de Souza A Silva Fortaleceu Dá pro likezão Alessandro O Alisson também Deixou o likezão Oi, Manote O Alisson Renan Costa Fortaleceu Oi, Felipe Boa noite Tudo bem Seja bem-vindo Saborando Sem boca de arma Está tudo tão tranquilo Ali, ó No coração Tem cara no coração Tropa Só que eu acho melhor A gente não ir Porque a gente não está junto Não estamos todos juntos Estamos separadinhos Pode ser Pode ser, Rai Tem cara aqui em cima Nossa, tem muito cara aqui, velho Olha a mina Nossa, está muito mal Esse cara Ai, gente Nossa, deixei o cara Um tiro aqui, velho Ah, era Achei que vocês iam comigo, mano Pode ser na próxima Pode ser sim, Rai Flávia, bora carregar a Azula Bora Fortezinha Outro patamar Ai, é triste, mano Ai, é cheat Ai, é cheat, tropa F, meu loot Porque seu apoiador é 18 Porque O Facebook liberou Tipo, não foi porque eu Consegui os 250 que retornam O Face Um certo dia Resolveu liberar O apoiador para todo mundo Só que liberou pelo valor mais caro Ai, eu achei que eu tinha liberado pelo valor Tipo, normal Ai, eu aceitei Morri Ah, mano Caraca, eu estou aqui atrás já, velho Meu Deus O cara me acerta atrás da escada Carrega Carrega Eu mesmo Eu deixo No Fortnite Eu carrego Acabou a moeda Anjos Tem lojinha aí Nessa casa Valeu, Valdir Pelo likezão João Vitor Oi, mano O que? Valdir Viana Fortaleceu com o like Valeu pelo likezão Riquelme Valeu, Valdir Uma ótima noite para você também Oi, mano Alves e Cardoso Fortaleceu com o like Oi, mano Loirendaz e K Fortaleceu com o like Oi, mano Alvino Bezerra Fortaleceu com o like Oi, mano O guardo do corte Fortaleceu com o like 18 likes Para outros centros Tropa Bora E não deixou o likezão Já deixou o likezão Ih, rapaz Oi, Alvino Tudo bem? Sobrou só o anjos Oi, mano Salve, Alvino Tudo bem? Ai, é foda, hein, galera Ai, é cheat Play no 2022 Anda a Copa do Mundo E o povo com medo de ruxar Código de equipe, hein, galera 36, 12, 8, 4, 5 Oi, Riquelme Oi, mano Fabinho, RD Fortaleceu com o like Eu tô bem também, Alvino Alvino, você é novo aqui, ó Já coloca exclamação Notify Faz o Pix Fácil Eu tenho um centavo Na conta que eu ganhei Do Max Eu falo, falo Hum Eu nem acredito Que eu tô jogando com você Sério, cara Isso sim, mano Só bora fazer o buia Hoje vem um K de like, será? Um Kzinho de novo Ia ser top, hein? Confio, confio, confio Um Kzinho de like de novo Ia ser top Um K de like na segunda-feira Oi, mano Ótimo Livia Lima Fortaleceu com o like Valeu, Livia Lima Pelo likezão Fabinho Rei Jonas Também deixou o likezão Eu tava jogando o CS Mas quitei só pra jogar com você Que isso Aí sim Baixa um pouquinho o volume da live Tá com o retorno Baixa o volume da TV E me escuta Só pelo telefone Biris Oi, Manote Renato Francisco Fortaleceu com o like Quem confia faz o Pix Não é, mano? Oi, Manote A Thayde Rodrigues Fortaleceu com o like O Marques fez a boa do Pix Ainda agora Oi, Manote Jackson O Marques fez a boa do Pix Eu até tirei daqui já Oi, Manote Por que que tá me ligando? Oi, Manote Borrachito esfortaleceu com o like Deixa eu ver aqui Tropa, rapidão Quem é que tá me ligando aqui Ué, minha tia tá me ligando Vai que aconteceu alguma coisa? Ai, gente Não sei de nada Eu não sei de nada Não sei Não sei de nada Oi, Manote Carlos Eduardo Rodrigues fortaleceu com o like Pode Quando eu compartilho a live Com um grupo de amigos No Facebook Já dá um selo de compartilhador Só se o teu perfil Estiver no modo público Ah, só sim Já está Oi, Manote Sua batalha? Seu estima Vazou o número? É Oi, Manote Samuel PJLMDR Fortaleceu com o like É os números lá Do zap zap Eu compartilho no WhatsApp Instagram Oi, Manote E no Facebook A França fortaleceu com o like Aí sim Manda o ID Ô Riquelme Coloca exclamação ID aí no chat Tá bom? Que vai aparecer Obrigada pelo compartilhamento Tanjiro É nóis Gente, três likezinhos Para o 800 Deixa o like Like, 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 like Três like Para o 800 Troca Só bora Três likezão Para o 800 Oi, Manote Fiquei engraçado Aqui na live Sim 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 Valeu, Eduardo Pelo likezão Cara, agora eu tô preocupada Porque geralmente Quando algum parente Me manda mensagem É porque aconteceu Alguma coisa, mano Eu vou Depois que acabar a live Eu vou ligar pra ela Eu sou o Eduardo Monteiro Da live Eduardo Monteiro Lucas de Oliveira Seguiu a página Nunca um familiar Me ligou pra me dar Uma notícia boa Nunca, mano É Eu espero que não tenha Acontecido nada Rapaz Ai, Manote O coração apertado Aqui já Meu Deus Espero que esteja Todo mundo bem Esse cara Vai me destruir No barril Não pode não Não pode Oi, Nathanael Tudo bem com você? Tô bem Graças a Deus Oi, Manote Tudo bem, Lucas? Oi, Manote Lucas de Oliveira Fortaleceu com o like Chama na próxima Oi, Yuri Escreve exclamação Notify no chat Aí você entra Pelo código de equipe Tá bom? Só entra aqui E manda Notificação Notify É Porque eu jogo Seguidor, né? Eu mandei os dois Aí sim É isso aí Exemplo da live Esse menino É exemplar Tu faz live também, é? Não Meu filho faz um Ah, tá Eu faço vídeo Eu faço Eu posto vídeo No YouTube E no Kawaii Ah, tá A gente chama De vermelhinha aqui Porque não pode falar Depois tu passa Lá teu canal E eu me inscrevo lá Opa, mais um seguido Faz os Faz os edits, né? Não Eu só jogo mesmo Pega do mestre Eu não tenho Meus vídeos Não tem Não tem Mesmo É, não tem Capa de vídeo E nem Thumbnail, né? É Eu só começo Fala Oi galera Tudo bem? Deixa seu like Se inscreve E bora pro vídeo Só isso Cara, eu fazia vídeo E tipo Eu fazia tudo bonitinho Eu fazia Thumbnail E tal Aí eu peguei 600 inscritos E desisti Porque tava muito difícil lá, mano Pra monetizar o canal Tem que ter mil inscritos E É 4 mil horas assistidas, mano É muita coisa É muito difícil conseguir O problema é que eu não sei editar vídeo Eu não sei É Eu usava o Kine Master Quando eu editava O Kine Master é muito bom Eu não sou que nem Esses caras Aí eu fazia Thumbnail Aí eu vi que Ia demorar muito Pra eu conseguir Crescer lá Aí eu desisti de lá Aí eu consegui Montar um PC Comecei a fazer live Culpa de Culpa suja Eu tô sem passar as manhas Claudinei Santos Fortaleceu Salve, salve Zulu Tudo bem? Só sei que agora Eu tô de AC80 Vai ser só bala na peitola Person Teve um vídeo meu Que eu postei O cara puxando De mim com as vexas Eu falei Aí como tem uns memes Falando Hum, bolo de morango Eu falo Bolo de morango Eu não gosto Não, eu não gosto Boa noite Zulu Obrigada pelo compartilhamento Mi Mi, tá sumido Mi O que aconteceu Maní Que você tá sumindo Saudades Oi, manote Falou pelo likezão, Valdir Oi, manote Demilson Silva Fortaleceu com o like Valdir Aparecido Pinheiro Seguiu a página Bem-vindo MP5 aqui, ó Tá Voltou Seja bem-vindo Oi, manote Oi, Ronaldo Salve, salve Valeu, manito Ela com dois, ó Que se roubar a cena Ela seguiu a pasta Puxa, capuca Seja bem-vindo Oi, manote Fábio Almeida Fortaleceu com o like Carro? É o carro aqui, ó Calma Ô, louco Eu já ia falecer Abatido Será que É a rede Acho que não Caraca Vai fechar lá pra Hum Ô, Kim De quem é esse bolo De molango aqui Vou pegar Pega lá As mimindas Já tá meio tarde, né Ai, essa carra 98 Que delícia Vai ter que comprar o chip Tu quer? Então joga com ela Aqui, ó Joga aí, joga aí Vou deixar a bala aqui, ó Toma aqui, ó Aqui, ó Eu ia pegar Eu ia pegar Mas eu já tô de baretão, mano Armare Um de canovê E o outro de baret Tu dá uma bala na peitola E eu dou outra de baretão Ó o cara de gelazô Ó o cara de gelazô aí, ó Sem visão, sem visão Ah, eu não tenho chip, não Eu tenho que comprar É Tem uma lojinha aqui, hein Aproveita e vai lá Onde tem cara? Onde tem cara? Já matei já O que tava ali do gelazô Eu matei Júnior Matias fortaleceu com o like Passa a sense Passa a sense, é? Passa Bora Acostumando pra O Guto O Guto é de De um passeio ali Viagem nesse boa noite Também tava com saudade O que você andou fazendo Nesse tempo, hein, Miki? Você tava sumindo Ajuda Tem um caralhinho, tem um caralhinho Ah, mas Vocês tão caladão, chat Não tenho culpa Tá falando meia hora já Ah, você tava mutado, então Boa Boa Só falta esse aí Boa Matou, 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 matou Tem outro, tem outro Tem outro Tá no meio de sigilo aí Tá comendo ainda, é, mano? Caraca Teve um dia Teve um dia que eu tava jogando E comendo ao mesmo tempo Ontem uma hora dessa Já tava dormindo É porque você acorda cedão, né? Para aqui Tem uma bola Tá, mano Ai, mano Ai, velho Caraca, mano Ai, mano Vai, vai Pode ir nele Pode ir nele Quem tá mal Meu Deus Ah, mano Ele tá na casa Mano Caiu Ele caiu 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 Tem um aí Tinha um aí Dentro desse gelo aí, tá? Ele tá aí ainda Ele tá dentro desse gelo aí, ó Taca granada Se tiver Taca granada Oi, manote Boa Salva, salva, salva Salva lá, salva lá Salva lá, salva lá Oi, manote Trabalhando Você sabe, né? Ah, que bom, Mim Que bom que você tá de volta, Mim Caraca Esse cara não tá com muito gelo Mas o meu gelix, mano O cara pegou meu gelix Eu vou voltar aí, tá? Pode voltar quando quiser Quero meus gelix Oi, Jonathan Valeu Valeu Vagton Tem cara de carro monstro aí Vai embora Puta, tem um carrinho aqui Pra salvar eu Oi, manote Um carrinho pra eu Um carrinho pra eu Ih, cara Borredando Pequete Sem querer Hum Eu precisava que foi Eu precisava que era você, Fabio Do carro monstro? Não Eu precisava que era você Que tinha caído Não, não Ó, o carro monstro aí Pô, nem peguei minhas balas de barret Ó Os lutes tava tudo misturado Ai, o cara ali Com vontade de atirar Mas não atira Porque você vai morrer Tira não Bora sair do gás Pra poder tretar Se atirar em mim É como? Obrigada Obrigada, Tami Pelo carinho Só gratidão Oi, manote Ai, o cara ali na frente Deixa eu te ver Ai, manote Robson Oliveira Barreto Fortaleceu com o like Vai, vem um cá hoje Será? Um cá, confio Ai, eu sei de dentro da casa Confio, um cá hoje Ô, cara chato Boa Já sobe, já sobe Já sobe Deitei outro Deitei outro Deitei outro Deitei outro Pegar a lute Que eu tô sem nada Oi, manote Ivan Ferreira Fortaleceu com o like Oi, manote Lindo Mar dos Anjos Fortaleceu com o like Ficara aqui comigo ainda, tá? Não deu tempo de pegar a Mini Use Deixa eu pegar a Mini Use Peguei Ai, morri Agora tá de cada um Vem aqui também Vagabundo Cadê ele? Tem gelo aqui, ó É, cara, que parece de mim, mano Peguei um pouco de gelo Tem gelo aqui Ele deve tá aqui na pedra Vai, tá aí na pedra Na pedra, na pedra Tem bala de sniper sobrando aí, ó Tem, tem, tem Então pega aqui, ó Ai, manote Tem, tem, tem 17 Eu vou dropar 3 aqui, ó Eu tenho Ai, ai, ai Depois eu dou Vem aqui no gelo Vem aqui no gelo Aqui, ó Pegou? Eu dropei, eu dropei Alguém pegou Ai, tocou 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 Tem cara mexendo Tá rolando aqui, ó Tocou Rolando aqui Oi, mano Aqui Ai, mano Esse personagem Ajuda muito, mano Eu acho que eu tenho medo Tiro não gruda no cara, mano Eu tô só com o kit aqui mesmo É Ai, mano Ótimo Eu só dois Tem alguém aqui na direita ainda? Tem não, né? Tem, tem, tem Você tem um Boa Ai, não fala essa palavra, não Derrubei Oi, mano Ok Ai, cara Aí, atrás da arma Aí Aí, atrás da arma Aí 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 Aí, já é Booyah Até que enfim Uma partida bonita Bora Salve, salve, Adriele Seja bem-vinda Oi, mano Oi, Anzo Tudo bom? Oi, mano Tá doido Esqueça tudo Esqueça tudo Esqueça tudo Oi, Manote Dan Ferreira fortaleceu Valeu, I Oi, Lucas Tudo bem? Dan Ferreira seguiu a página Dan, seja bem-vindo, tá? Hum Bolo de Milano Oi, Manote Marcos Vitor Diz Souza fortaleceu Marcos Vitor Bolo pelo likezão Oi, Manote Eu só te dei Essa carnavela Pra contar de Baretão, tá? Se eu não tivesse De baretão Eu tinha pegado Pra mim Aquela carnavela Vai sim Vai sim Oi, Lucas Tudo bem? Oi, Manote Eu só te dei Aquela carnavela Porque eu tava De baretão Gabriel Silva Fortaleceu Aí eu tinha pego, né? Eu tô mais Rápido com ela Oi, Manote Oi, Manote Oi, Manote Oi, Manote Oi, Manote Pelo lequezão Geones Mais um Boia, Manote Boia Bora Boiazinha Boiazinho Insano Boiazinho Insano Amel Insano Elton Que bom, Lucas E aí, Márcio Ô, Márcio É o tal do Márcio Lá vem o Márcio Descendo o muro Da vossa avenina Caiu muita gente Aqui no começo Dá pra gente ir lá Pro final Tranquilo Ah, me esqueci De trocar de personagem O que é que tu ia colocar? O 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 Valeu, Lucas O Squad Com nós Eu tô usando De Bora Factore O 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 E aí o cara tirou 10 por cento só do teu colete tu já dá 500 de dano aí E aí é uma dica aí para a Flávia que tá com a habilidade meia oi 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 E aí são escutados Tocou tempinho aqui na Jogos free fighter Tô banido Eu tô banida Gente, 5 likes Valeu Wellington Israel Miranda também deixou o likezão Bora lá pra Mars Electric logo Não achei uma arma de luxo aqui Eu não acho que tenha cara lá Eu acho que vai ter cara em Porchinoque, porchinoque eu tenho certeza Que tem cara Porchinoque é o parente da PEC Boa noite, Lucas Tudo bom? Valeu Wagner pelo likezão João Pedro Oi, Manote O que é isso? Meu irmão veio falar se Tu já tá namorando Tem cara aí, guapo Na tua frente Oi, Manote Essa aí foi papadona, mano Oi, Manote Dei um capa de 170 nesse cara Opa, eu não papei não Filmei o irmão que tá jogando aqui Banido duas vezes Ah, não pode Não, mano Se eu dar errado a minha vida Os caras de perto do coração Só vi um Só vi dez Ele tá correndo Ele tá lá pra trás já Ah, não Consegui esse cara Tá no inferno Tá do lado de fora Tá aqui na cerca Sem peito Tá sem peito Tá sem peito Ai, meu gelo bugou Gente, tem um cara De baobar ele comigo, tá Tem um cara De baobala comigo Oi, Manote Ô, número um Número três, mano É salva eu aí Se tiver moeda Oi, Manote É outro squad? É outro squad? É outro squad? Oi, Manote Luciano e a NVS fortaleceu com o Light Olha a Canovia 8 Que animais Não, não quero não Quero barretão Não quero não Eu não quero Eu não quero não Eu não quero não Pô, esse cara da baobal aqui Quem matou Filha da mãe Bugou meu gelo Ah, não Não vou salvar aqui Não, vou salvar Eu vou salvar Na lojinha Tenho 2200 Se você chegar lá A tempo Ah, eu chego sim Eu vou chegar Pelo menos eu sou É, eu vou salvar Eu vou salvar Mas que 10 Tá boa, tá E aí, Edinaldo Manda um alô pro Jonas Salve, Jonas Oi, Enzo Tudo bom? Ah, eu não quero não Ah, eu esqueci de comprar o chip Me arranja o chip Não, olha Vai, vai, vai Salvar lá Oi, Manote Ah, eu não sei o que é Oi, Manote Toma aqui, ó Cadê tu? Oi, Manote Tá, eu não quero não Cicado, Santiago Fortaleceu com o like Ih, é rápida pra marcar Tinha cara aqui nesse coração Tem cara ali naquela casa ali, ó Mentira Serão Tá na cerquinha Voltou Acho que tá só ele Eu acho que tá só ele Tá sozinho Tá não, tá não Tem um cara anseleiro Tem um cara anseleiro Ai, carga extra Meu Deus Eu sabia, eu sabia Ah, mano, carga extra, velho Tem dois, tem dois, tem dois Ah, velho Ah, velho Cara, tá de carga extra Tem dois lá, tem dois Eu acho que eles estão no segundo Não acho que... Meu Deus Essa granada dos deuses Agora isso aqui vai dar certo Ah Mentira, mano Valeu, Ivan E aí, Vitor, tudo bem? Oi, Ginaldo Fala pro teu amigo Que se ele quiser salve É pra ele vir aqui Meu Deus Pegou a moto Cuidado Cara, costa Oita, prima Meu Deus Ó, o da carga extra ainda, mano É o da carga extra É o da carga extra Oi, mano, oi Tem moeda Corre pra casa lá Se tiver moeda Oi, Enzo Eu tô colocando o código de equipe, tá? Oi, Jay Sim Lá, já vi uma semana Biriza Ele foi lá? Ele foi lá, né? Acho que foi lá Pra ver se tá lá Vagabundo Cadê? Hum Tu tá de Skyler, né? Tem quantos kits? Feio três Corre cadernete Corre, Parson Trocação E aí, Gão Tudo bom? Oi, Diego Passando pra dar aquela força Hoje você é muito tarde Nem vou conseguir participar Ah, beleza Boa live aí Beleza, mano Bom trabalho lá Cadê meu mod? Não sei, hein? Eu vou compartilhar Compartilha aí O Edinaldo Oi, Manote Mineiro perdido Fortaleceu com o like Oi, Manote Acabou munição Acabou munição Ficava chato Pelo menos sabia a flaca É, galera Luciano Luciano Vai se matar Ave Maria Que sorte é essa Meu Deus Tira É, boy Reginaldo Isso nunca acontece comigo Olha, bolo de molango Bolo de molango Moisés Souza Fortaleceu com o like Tu não gosta de bolo de molango Banido três vezes Oi, Manote É mentira, Cláudia Eu gosto sim Valeu Moisés Souza Pelas vinte e cinco estrelinhas Muito obrigada Prepara pro Dory Man Olha o chip ali no chão Olha, tinha dois patos na pista Um falou que é Obrigada, Moisés Pelas estrelinhas Leonardo Oliveira Fortaleceu com o like Quem veio primeiro O ovo ou a galinha A galinha Oi, Manote Imersão em Silva Fortaleceu com o like Mentira Que não vai dar de noite Ah, meu Deus do céu, mano Cadê a águia nesse jogo? Oxente, my God Oi, Francisco Tudo bem? Seja bem-vindo de volta É, pelo menos desarmada eu não tô Não posso dizer que eu não desarmada Moisés Souza seguiu a página Bem-vindo Mas ele tá de mixa Não gruda nada Eu vou pegar esse drop primeiro Quer ver? Tem cara ali do outro lado já Gabriel Costa Gabriel Costa Compartilhou o like Oi, Manote Gabriel Costa Fortaleceu com o like Ah, ele tá Ele tá de Ele tá de Rafael, mano Finaliza rapidão Agora eu vou ter que escolher Oi, Manote Uau, Guilvia Fortaleceu com o like Eu tô com zero moeda Vai nascer Ai, ai, ai Ah, mano Esse cara não tinha ido embora, velho Quero jogar com você Bora, Simone Eu vou abrir a vaga do Eduardo Que ele foi banido Manda salve pro meu amigo Fala pra ele vir aqui Oi, Manote Bora jogar Bora, Francisco Manda seu ID Coloca exclamação ID Que vai aparecer Pega pra mim Eu sou muito baixinho Se mexe Meu Deus Eu vou deixar esse cara Que ficou parado E vou tirar o Vitor Aí, tira o Vitor Ele é muito chato O Vitor não, Edu Por amor de Deus Código de equipe Valeu, Simone Pelo likezão Gente, 15 likes Pra 900 tropas 15 likes Pra 900 Bora formar esse squad Bora, Izo Simone Fortaleceu Se tu me tirar Se tu me tirar Eu te deixo de seguir Não Valeu, Vitor Pelo compartilhamento Eu sou gamer Por que você não é de sinal? Eu sou gamer Beijão Beijão, Sanji Tu é gamer? Eu sou gamer Ai, pai Para Eu precisava falar Game Mirror Mano, tu tem cal? Tem Esse outro aí Tem cal? Ele não tem Ah, mano Eu cansei de jogar Com gente sem cal Entra alguém de cal Aí, rapaziada Os caras entram Sem cal Joga separado A gente morre Porque os caras Estão lá na PQP E a gente fica Tretando Oi, mano Entra alguém com cal Aí, tropa Quem tiver de calça Entra Quem tiver de calça Entra Quem tiver cinco É, tu não entra Quem tiver de sapato Entra Quem tiver descalço Não entra Oi, mano O que? Eu tenho probleminha Abre diariamente Das 18 às 20 Tem cal DJ De Junis Felp Tem cal? É A cal da lenda Tem Oi, mano Oi, mano Oi, mano Oi, mano Oi, mano Oi, mano Mano Mano, você tá bem, mano? Tá bem Tudo bem? Isso é um pedido socorro? Só que eu tô bem Beto Diniz seguiu a página Bem-vindo Meu Deus Eu tô passando mal Salve, salve Marcelo, tudo bom, Marcelo? A lenda do mobile A lenda Opa, sou eu Opa, sou eu Oi, mano Tenho Sou eu, sou eu Rei do mobile Fala do Fala do Fala do Ai, ai Vem cá, vem cá, vem cá Vem cá, vem cá Vem cá, vem cá Vem cá, vem cá Olha pra eu Olha pra eu Olha pra eu Acabei de colocar Código, Marcelo Olha aqui pra eu Você vai jogar? Se quiser eu coloco de novo Na próxima Tão lindo Nem parece que papo é mais kill Oi, mano Opa GG, Marcelo Oi, Kelson Tudo bem? Oi, mano Opa 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 Abaixa o volume da live Tá dando retorno, manito Só bora, Marcelo Marcelo vai vir carregar nós Troca Oi, Alisson Tudo bem? Opa Falou, Tim Vou carregar vocês sim Ei, ei, ei Oi Eita, preula Zona azul Ferrou Oi, Manote Bora ficar por aqui Mesmo Oi, Manote Nathan Natan Valeu pelo likezão Nathan Pode ser, Júlio Olha, caiu um carinho A macumba Saravá A Flava morre de primeira Vou, Naida Vou jogar na ratância Nessa, véi Só pediu de socorro, amigo Oi, Manote Alisson Ferreira das Neves Fortaleceu com o like Oi, Manote Tem cara na escola, tá? Tem dois na escola Tem dois na escola Tem dois na escola Tem Ah, tem dois, mano Não vou unchar em dois, não Oi, Manote Oi, Franciele Tudo bem? Você vai lá? Bora lá, bora lá, Manito Bora Vai na frente Vai na frente É claro Toda vez eu vou na frente Se você deixa eu me lascar Os cara correu daqui já Então é longe Uma hora dessa Por isso que ele é bom Ele usa cheat, safado Oi, Manote O cheat é um apalado do Manote O som tá baixo Não dá pra escutar O que, Alan? O som do que? Olha o que Eu achei Ah, não Não, não pode Vou pegar primeiro Pega Opa Tô liberando Vaguinha e o Kelson Oi, Matheus Boa noite Seja bem-vindo Vamos ver Eu sou bem-vindo Na outra live Eu sou bem-vindo Na outra live Ah, tu não é não, né? Oi, Manote Tô falando como sou Eu falei, falei não Eu falei que você era banido Oi, Manote Ah, eu fui usar esse negócio de cheat F Ah, não, Matheus Não fez isso, não Eu sou muito bom Eu vou puxar esses caras aqui de piti Já morri F pra mim Tem Pochino aqui? Tô descendo Sou de Manaus Sou de Manaus, Kelson Oi, Robson Tudo bem? Salve, Ellison Seja bem-vindo Tô, Franceria Tô liberando o código Agora é... Ah, não acredito, Matheus Não, não acredito não É sério que você perdeu sua conta, mano? Não acredito, Matheus Não acredito E a minha foi banida Eu tinha uma conta Eu tinha uma conta de Madonna Mas foi banida Tu tá anseleiro, né? Eu tô falando contigo Tu não responde Boca de sacola Eles estão aqui Nessa outra casa aqui Não vai caminhar pra cá, não Porque eu tô... Porque eu tô achando um chipinho Bota nela O cara aqui Tinha mais, tá? Oi, Manu, aqui Tinha... Manu, caiu direto Esse cara aqui Morra logo Morre logo, Fábio Tá bom Oi, Manu Oi, Manu Verdade Vai morrer Não, não tô aí com vocês Como é que eu vou ver se eu não tô aí? Ai, que delícia Arruma esse áudio Do que, Alan? Áudio tem de muita coisa Abraão, obrigada pela gente Estrelinha Nunca tinha usado Ah, não acredito, Matheus Não acredito Você fez uma coisa dessa É o Irineu Se você não sabe Nem eu Obrigada, Tabraão Pelas estrelinhas Morreu o seu Ai, que delícia Tem até o chip Me esperando já, né? Agora eu vou comprar Balita Eu quero balita Toma pra mim Pega pra mim Eu sou muito baixinha Já comprou? Não vou pegar, não Oi, Manu Marcos Eduardo Fortaleceu com o like Ganhei pet de tartaruga Ele é bom Demais Número 2 Quero pá no máximo O que que ele faz? Tô na perna Tá na perna Tá na perna Oi, Manu Janilson Maia Fortaleceu com o like Valeu, Janilson Com o likezão Ajuda aqui, tropa Tem um cara aqui Eu vou pra pata aqui Inimigo à vista Tá em Roma Factora Pronto Esqueci de tirar as notificações Oi, Manu Luciana Cesario A vida do Santos Fortaleceu com o like Ele tá bem O que que tu tá vendo? Ele tem mais ou menos Inimigo à vista Opa, tu veio aqui Pra mim Ver sofrer Eu tô tentando avançar Aqui por cima É só um, né? Ó Guapo matou Vou pegar aquele Head of Sprite Eu não tô nem aí Eu não tô nem aí Eu tô Olha pra onde eu tô Olha pra onde eu tô Tô aqui pra cima Ah, o místico aí Ah, o místico aí Ah, caramba Dá um monte Ih Nossa, de onde eu tô meci Rapaz Aí, ó Guarda aí Guarda aí Salva ele aí, Eduardo Que tu tá perto aí Ô, Flá Cuidado aí Na hora de salvar Ele vai dar um Os caras Tão chegando aí Pelo coração Mano, essa K98 Não tá falando de nada mais Mano, só era um Duas snipada Tira 80 Mano Ah Ai, meu Deus Ó, eu vou voltar pra salvar Eu acho Consigo salvar os dois Foda que esse gás vai atirar forte, né mano? Acho que eu vou salvar em pique Se eu morrer É porque eu mori Morreste? Eu vou sair Eu vou sair Tá Tchau Tchau Oi, manote Alex Ferreira Jr. fortaleceu com o like Fala pelo likezão, Alex Ah, tem cara aqui, né Wesley Santos fortaleceu com o like Oi, manote Claudiane Amorim fortaleceu com o like Oi, manote Rodrigues Eduardo fortaleceu com o like Wesley Santos seguiu a página Ah, o cara tá aqui, mano Meu Deus O cara tá aqui em cima O que o cara tá fazendo aqui em cima, velho? Wesley Santos fortaleceu com o like Ah, o cara tava lá em cima, mano Meu Deus Oi, manote Lucas Leão fortaleceu com o like Conta gemadaça Oi, manote Gustavo Lideroz fortaleceu com o like Nossa, Matheus Oi, mano Oi, manote Matinho Silva Souza fortaleceu com o like Cara, você tá falando Ele pode Cala ele pode Ativa o Kami, mano Cala ele pode Oi, mano Aldemir Santiago Fortaleceu com o like Ativa o Kami Aí Tava boa mesmo Hum Aí é tenso Vai ter que sair daí É Acho melhor Mano, tu vai tomar um dano de queda Tem que sair logo Que o dano de queda que tu vai tomar O gás vai tirar muito Puxa pra esse Hum Já era Ai, caramba Corre daí, mano Corre daí Tu quer matar os caras na pistola, é, mano? Desculpa Desculpa Por ter saído Tem problema não, mano Não ia ter como eu te salvar Eu só tinha moeda pra salvar dois Oi, mano Aqui Eita, cara O 98 Não tá lagado não, menino Mandei meu ID Beleza, Francisco Tirar a mão da mão Meu filho Corre, parça Ai, ai Ai, ai Meu Deus Mas se eu tivesse chegando Sem eu salvar Eu, eu não tinha Moeda pra salvar todo mundo, mano Cadê o Júlio? Tá aí pra eu chamar? Eita, Matheus Se eu perco essa conta aqui Eu não jogo Free Fire nunca mais Jefferson Senna JX Fortaleceu com o like Jefferson Senna Valou pelo likezão Abre vaga Eu vou já colocar código de equipe Mano Entra aí, Júlio Eu vou chamar o Júlio Porque ele é apoiador Tropa Ai, depois que ele entrar Eu vou colocar código Valeu, Cristiano Ferreira Proculaçãozinho Fátima Macedo também Deixou o likezão Só bora travar um casinho de like hoje de novo Um casinho Um casinho Um casinho de like Um casinho Um casinho Um casinho Oi, boa noite Fátima Macedo Macedo Fortaleceu Obrigada, Cristiano Pelo compartilhamento Top, hein Tropa Top Top, top, top Top demais Tropa Top demais Tropa Era uma vez Flávia Oi, Fátima Boa noite Ó a fotinha do Cristiano Compartilhando a live Obrigada, Cristiano Você é um amigo Eu tava com saudade de vocês Que bom que você tá de volta, Fátima Samuel Nascimento Deixou o likezão Oi, boa noite Samuel Nascimento Fortaleceu com o like Cristiano Continua compartilhando Obrigada, Cristiano Galera, eu vou abrir código aí Tá bom Código de equipe 50, 84, 145 Só entrar Traspando De ladinho De ladinho Girou No complexo Você só ganhou aquela partida Porque o pai tava jogando muito Matei seis naquela partida lá Entrou a lenda A lenda Bando de mulango Seja bem-vindo Marcos Lá vem o Marcos Olha quem tá jogando comigo aí, tropa Vocês conhecem a lenda? Vocês conhecem a lenda aqui? Eu coloquei, Jonathan Vou comentar lá no grupo Você vai se aposentar, Matheus? A lenda só tem eu Essa aqui é a lenda aqui, ó Essa aqui é a lenda Leison, seja bem-vindo Só bora chat Rumo a um card like Bora Bora que borita Tô só ouvindo Beleza, mano Por que me expulsou? Mano Você tava bugadão Valeu, Clayson Pelo compartilhamento Você tava bugadão, mano Você tava querendo matar os caras na pistola Voltou aqui meu fone é bluetooth Não sei se era via bluetooth Tô escutando bem Pois é, Alan Porque se o problema fosse na minha live Ia tá todo mundo reclamando Era só tu reclamando Então o problema era aí Tava não, tava Oxe, se tava Não tava não, é? Não, não tava não Que isso Bora, Junior Gente, quem tá chegando agora Escreve Exclamação notify aí no chat Tá bom, tropa? Agora eu vou pressionar o Bradogs Vou pressionar o Bradogs, mano Que a lenda é verification A lenda é verification Galera, o Bradogs tá fazendo live aqui no Face também, tropa Segue lá a lenda Carinha joga com todo mundo Seguiu a página por 153 dias Aí sim, hein, Cristiano Aí sim, Parson Desculpa Aí sim, Clayton Já ativou a exclamação notify Boa, mano Você merece o céu Ô, Pan, cadê? Ô Tá me iludindo Eu tava nervoso Mano, tudo bem, né? Só que, né? Rapaz Precisa ficar tão nervoso, né, amigo? Tá faltando alguém no squad? Não, Junior Como é o nome dele no Face? Bradogs, mano Bradogs Oi, Manote Segue ele lá Que ele faz live E lá ele joga com todo mundo, mano Oi, Manote Olha o cara fugindo ali, mano Mata ele Corre outra dele, mano Pega essa aqui, hein? O cara tá lá pra baixo já O bradox pegou Vou terminar de lutear Joguei com o Maduro Ele joga muito, né, não? Ele joga muito, tá doido Esqueça tudo Eu só não joguei com ele Porque eu tava muito ocupada Mas quando eu puder Eu vou entrar lá também pra jogar Na hora que Tem cara aqui, tropa Mais elétrica Ah, mano Já era Minha cara 9 e 8 Tem... Tem dois caras aqui Onde eu tô Tem dois caras Oi, Mano Vocês tem gelinho? Consegui tacar um gelinho em mim aqui Ai, ai, ai Boa, boa Boa, boa, boa Valeu Era dois Tem mais um lá na antena Oi, Mano Ótimo Que vai quebrar teu gelo 101 Bota a cara, Mano Mano, aquele marcado Já tomou muito tiro Matou ele do gelo branco? Nossa, eu dei duas snipadas Naquele cara, velho Essa partida vai ser igual aquela lá Que eu terminei aquela partida Com 3 mil de dano Nenhuma aqui Ô, Dionata Fala pro teu amigo Seguir a página, Mano Fala pra ele seguir aí Tô com dois kits, ó Oi, Eduardo Oi, Eduardo Eu faço Oi, boa noite Lucas Oliveira Fortaleceu com o like Faço live toda noite, mano Só você brotar aí Que a gente joga Salvou Boa Só você brotar aí Parson Não vale Você pegou minha arma Você não tava aqui Oi, Rafaela Tudo bem? Mas ele segue E por que ele não tá falando nada aí, então Fala pra ele comentar Um salve aí Fala pra ele vir deixar o likezão Compartilhar Oi, mano Aqui Vinícius Cécil Vier Fortaleceu com o like Deixa eu jogar assim de sniper Mano, de carnaval 8 é muito fácil, Alan A mira A mira gruda, mano É literalmente só atirar Não tem segredo Mas eu queria Pega pra mim Eu sou muito baixinha Bora, chat Deixar o likezão Eita, uma mina aqui Estamos com quase 1k de like, tropa 1kzão de like Ah, valeu, valeu Obrigada Oi, Vinícius Tudo bem? Oi, mano O que é que vai? Opa Valeu Obrigada Lucas Oliveira Seguiu a parte Lucas, seja bem-vindo Que fofo Eu faço pra zoar, mano Eu faço de zoeira Oi, mano Cristiano, obrigada pelo compartilhamento Renato, seja bem-vindo, tá Ah, Renato Valeu, consegui A Flávia A juíza Quando a gente for jogar junto Bora, duro Bora, mano Se tu me carregar Agora se tu fizer Eu perder menos 50 Mas nunca mais Vai ser uma vez Pra nunca mais Vinícius Vinícius Seja bem-vindo, tá Valeu por seguir Só bora Dois likezinhos Pra 950 Tropa Bora que bora Um casinho de like Na segunda-feira Vai ser top, hein, mano Na segunda-feira, mano Na segunda-feira Que tá todo mundo Com preguicinha Segundou com S S de preguiça Brincadeira, tropa Eu sei que preguiça É com S cedilha Calma, calma Calma Respira Relaxa, novinha Sei lá Seu mergulhador Prática Vendi, Alan Valeu Cristiano Você deixou O Notify agora Como assim Obrigada, Rosana Pelo compartilhamento Como assim Você já acompanha Há tanto tempo E você deixou O Notify agora Ai, ai Ô, Enzo Deixa a exclamação Notify no chat, Enzo Aí, ó O tal do Do Santos Deixou o Notify Boa noite, Rosana Seja bem-vinda Oi, Manote Oi, André Leal Tudo bem? Não, eu só coloquei Pois é Você não tinha deixado A exclamação Notify até agora Que tite Bora, André Bora que bora Oi, Manote Pode ser Baixa o outro Oi, Manote Seja bem-vindo Seja bem-vindo, tá Santos Seja muito bem-vindo Um só Tu droppou? Droppei Ah, então ficou lá Tu não marcou? Já sobe logo Pra te carregar Bota fé Bota fé Que você me carrega Os carimbima Meu Deus Quenta, mano Oi, Manote Joselio Lopes Fortaleceu Com o like Oi, Manote Leone Fortaleceu Com o like 158 Nessa da guarita Tinha mais uma casinha verde Aquela casinha verde Ele tem uma 130 É, esse gás vai doer, mano Vou sair também Desculpe Oi, Manote Desculpado Hoje você vai jogar Com o Mioa do Mundo? Mioa do Mundo Esqueça tudo Cocó e Copo Valeu Esse aqui é o Vicente Pelo likezão Tchau, Vinícius Obrigada pela presença Até amanhã Lá embaixo Na casinha marrom Lá de madeira Lá de madeira Hum Somou de onde? Lá de baixo Inimigo à vista Mas somou de onde? Oi, Manote Ah, tá Valeu Ele pegou o carro Oi, Manote Gil Silva Fortaleceu Com o like A vingança Nunca é plena Matar homem Venhina Madruga Seu 1978 Tem mais uns carinhos Cara de Ai, filho da mãe A preula Oi, Manote Jocimar Ferreira Fortaleceu Com o like Eita Oi, Manote Mano, por que tem Tanto cara No gás, velho Não sei se vai dar, hein Ah, mentira Da onde, Mano Oi, Manote Ah, velho Diego, Diego Seguiu a página Tem canal? Tem Só que eu não faço Mais vídeos lá, não Só deixa uma cana E o meu papai segurar Botfam Quem é que seguiu aí O Diego Seja bem-vindo, tá Valor por seguir Seja bem-vindo É nois Ah, os caras lá Na PQP, mano Meu Deus Bolo de Mulango Bolo de Mulango Cecília Seja bem-vindo, tá É nois Oi, Manote Menos três ainda Oi, Anote Daqui a pouco Eu vou colocar Aí você entra Pelo colo de equipe, tá bom? Você já digitou Exclamação, Notify No chat Samuel Gomes Seguiu a página Bem-vindo Aqui o nome do canal Oi, Eduardo É Dá um Notify aí, Manito Dá uma exclamação, Notify Que eu vou lá me inscrever, tá bom? Esse jogo Ah, os caras Os caras não Eu morri pra um cara Que tava lá na PQP, mano Me inscrevi lá, Eduardo 51 51 51 51 vídeos Caraca, tudo isso Tudo isso, Parson Valeu, Vini Pelo likezão Samuel Gomes Oi, Manote Aí sim Biriza Foi a primeira vez que você jogou comigo hoje, né? Enzo, seja bem-vindo Oi, Gabriel Vieira Salve Gabriel Vieira Seguiu a página Bem-vindo Seja bem-vindo, tá, Gabriel Valeu por seguir Oi, Manote Ana Lúcia Nascimento das Neves Só bora, chat Quem não seguiu aí, ó Já segue Estamos com quase 8200 tropas Só bora Valeu, Samuel Falo o compartilhamento Samuel Gomes Sua batalha Seu estilo Sua batalha Seu estilo Oi, Manote Reinaldo Santo Fortaleceu com like Te amo Amo a nada Só me ilude Valeu, Alisson Falo compartilhando Passa a cal aí Você que é além Passa a cal Ai, ele vai lá Em zona azul Quer ver? Ai, ai Pode ser também Pode ser Oi, Manote Valeu, Cristiano Pelo compartilhamento Eu sou de Manaus Santos Você Te amo sim Aham Você não ama nada Amo a nada Você só quer saber Do meu dinheiro Você Você é o interesseiro Oi, Manote Felipe Pedro Fortaleceu com like É isso mesmo Samuel Gomes Ele só quer Estorqueir meu dinheiro Ele tá doido Pra engravidar de mim Ele Obrigada, Cristiano Muito obrigada Oi, Manote Vou tá sempre Fortalecendo aí, mano Por isso que eu estranhei Que você ainda não tinha dado Notify Eu falei Ué, como assim Ele não deu Notify Se ele tá aqui todo dia Algo de errado Não estava certo Falou, Miquenhas Tá doido Oi, Mauri Tudo bem? Eita Oi, Manote Na chupeta, é? Não 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 Na garagem Na garagem Na garagem Só vai Boa Tu tomou tiro da onde? De qual direção? Do Aninha Ali Ah, ele tá lá ainda? Ah, ele tá lá ainda? Tem cara chegando aqui Nossa, o cara gosta também Ai, meu Deus, véi Derrubei um aqui, tropa Tá salvando Ah, já era Nem adianta mais um Adianta mais não Se for, vai morrer todo mundo agora Só sai, só sai Só corre Achei que vocês iam comigo Por isso que eu fui Oi, Manote É depois, Santos Socorre, Parasol Oi, Manote Eu jogo Free Fire Amigo, Like Amigo, Like você O que? O que, Mauri? Oi, Remilson Bora que bora, Remilson Só bora, Chat 24 likes pra 1k, tropa Confio Pode, Gabriel Valeu pelos compartilhamentos Gabriel Vieira A lenda do compartilhamento A lenda do compartilhamento Oi, Manote Jonas A lenda viva do compartilhamento Oi, Manote Vitor Senna fortaleceu com like Vitor Senna também deixou o likezão Emerson Nascimento Só bora, Chat 20 likes pra 1k, tropa Bora Confio Seja bem-vindo, Emerson Vitor, obrigada pelos compartilhamentos Vitor Senna compartilhou a live É nóis Aí sim, Mauri Valeu pelos compartilhamentos Seja bem-vindo Seja bem-vindo, João É nóis Eu não sei pra onde eu vou Oi, Manote Alexandre Castro fortaleceu a live 1k Tá quase 19 Oi, Manote Caique Silva fortaleceu com like Tô bem, mano Graças a Deus Tô bem Estou de boinhas Oi, Manote 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 igual naquele dia eu tava o carinha tava salvando a gente fazer gracinha só tomo um bandeirão tomou só eu vou só uma na testa para parar de ser engraçadão eu tô bem Ronaldo graças a Deus vai morrer de novo vou não só morro quando você tá no meu time ai 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 o pescopata tá fazendo gás em só isso que eu queria saber um boca de sacola mesmo um cara desse é um boca de sacola mesmo né não tá no gás até essas horas parece eu e aí o sombrito fortaleceu com o like é só eu posso ficar no gás Oi Manu aqui Nelly o Tarça fortaleceu com o like Nelly vou lá pelo likezão Oi Michael verdade E aí E aí Emerson Emerson jornal do espanhol Wagner Betim seguiu a página bem-vindo Manito faleceu Oi Manu aqui Edivaldo Ramos fortaleceu com o like Faltam 100 moedas para salvar ele velho Faltam 100 moedas para salvar ele velho Tem que sair daqui Tem que sair daqui Próximo gás vai O couro vai comer Ah não acredito Não 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 eu desisto Eu desisto dessa partida Não faço mais questão de viver Eu não quero viver Não Eu não quero mais viver Não quero Não quero mais viver Não quero Eu não quero mais Não quero mais viver Não Não me revive não Eu não quero mais viver Eu não quero mais viver Eu não quero mais viver Eu quero ficar falecida Eu não quero mais viver Ai ai Bora chat 10 likes para 1k chat Eu não Não quero mais viver Não Não Quero não Ah doido Não quero mais Não quero mais Viver dá muito trabalho Oi manote Murilo Moreira Fortaleceu com o like Viver é muito trabalhoso Vem para achar um barretão Ai já morri Já morri Tá na guarita Oh Robson Eu não sei se vai dar tempo Porque já deu 4 horas de live Eu acho que se pá Essa aqui é minha saideira Mas amanhã Se não der para jogar hoje Amanhã a gente joga É ele saiu Ele só queria atirar em mim Puts mano Acabei de gastar minhas moedas Vem Eu tenho 100 moedas Tu tem Eu não sei Eu não sei Eu tô O cara vem salvar aqui Eu vou matar ele Eu não olhei bem Isadora seguiu a página Bem vindo Mano eu vi 2 Por que tem só um aqui Oi manote Isadora fortaleceu com o like Tomou 2 peitola Oi manote Ivan Júnior fortaleceu com o like Ah tuki tuki mano Rodrigo Santos fortaleceu com o like Meu Deus O cara tá aqui Oi manote O cara caiu É o do tuki tuki Romine José fortaleceu com o like Oi manote Arial Silva fortaleceu com o like Oi manote Marcos Vinícius fortaleceu com o like Aria correu Nem consegui pegar meu token Ah sério Ah sério isso Tuki tuki zero Oi manote Minha Júnior fortaleceu com o like Doan Amor Ai Ah Ah Marcos Vinícius fortaleceu com o like Acabou meu gelo Sem gelo, sem kit, sem esperança, sem dignidade Caraca, esse cara é mestre Bateu o likezão Obrigada, tropa Muito obrigada Fechamos com chave de ouro Amanhã tamo aí de volta Não é possível Mano, vou esperar Esperar os outros dar a cara Primeiro Vai, vai, vai Faleci, tropa Nem não É só vocês que eu uso Não Ai Deus É, tropinha Mas tá bom Peguei ponto É, tá bom Bom, bom, tá Mas tá bom Ô Diego, essa aqui foi minha última Tá, mano Essa aqui foi minha última Manito Foi minha saideira Manito, obrigada pelas gameplays ali, tá Amanhã a gente joga mais Um beijão É nóis É, gente Eu vou ficando por aqui, tá bom Eu vou ficando por aqui É, valeu pelos likezinhos Valeu pelos compartilhamentos Obrigada pelas estrelinhas aí, ó Pelo pix E eu vou dar um gank Pra alguém aqui Tropa Se vocês puderem ir lá Deixar o likezão, tá bom Se vocês puderem deixar o likezão lá Ajuda muito Se vocês puderem deixar o likezão lá Vou dar um gankzinho aqui pro Gushi, tá, tropa Deixa o likezão lá na live do Gushi É nóis, tropinha Beijão Até amanhã Fui